Senhoras e senhores, boa noite. Com a graça de Deus, iniciamos a 21ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Guaíra do ano legislativo de 2019. Convido o senhor secretário para que eu faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Aguinaldo da Silva Tadeu. Presente. Vereador Alessio Moroni. Presente. Vereador Carlos Magno Parido Chervonca. Presente. Vereadora Elza Aparecida Barbosa Ramoda. Presente. Vereador Gilmar Soares da Fonseca. Presente. Vereador João Batista Ilhéus. Presente. Vereadora Ligilume Succa. Presente. Vereadora Marlene Rosa de Oliveira da La Costa. Presente. Vereador Oswaldino da Silveira. Presente. Vereador Sandro Sabino Borges. Presente. Vereador Sérgio Arruda Viana. Presente. Havendo o quórum legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Quero cumprimentar as senhoras, os senhores vereadores, autoridades aqui presentes, colaboradores dessa Casa de Leis, ao estimado público aqui presente, a imprensa e internautas que nos acompanham. Meu muito obrigado pela presença e participação de todos. E pedimos a Deus que nos abençoe em nossos trabalhos nessa sessão. Convido o senhor secretário para proceder à leitura de um texto bíblico. A cura de dois cegos. Partindo Jesus dali, seguiram-lhe dois cegos, clamando, tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou, credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe, sim, senhor. Então lhe tocou os olhos, dizendo, faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo, acautelai-vos de que ninguém saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Palavra do senhor. Coloca em discussão a ata da vigésima sessão ordinária do dia 5 de agosto de 2019. Não havendo manifestação, declaro a mesma aprovada. Solicito o senhor secretário para que proceda a leitura dos expedientes. Ofício número 354, barra 2019. Excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal, cumprimento respeitosamente em nome do Poder Executivo Municipal. Vimo por meio deste, em atendimento às disposições legais, encaminhar a vossa excelência cópia das leis municipais conforme a seguir. Lei nº 2.102, barra 2019, data 8 de 8 de 2019, emenda. Autoriza o Poder Executivo a alterar a lua 2019, Lei Municipal nº 2.071, de 13 de 12 de 2018, e ajustar as programações estabelecidas no plano plurianual 2018 a 2021, nº 2.057, de 29 de 6 de 2018, e alterada pela Lei Municipal nº 2.072, de 13 de 12 de 2018, para criação de dotação por redução de dotação, no valor de R$ 162.099,81, e mais R$ 500.000,00, por excesso de arrecadação, totalizando um valor de R$ 662.099,81. Lei nº 2.099, barra 2019, data 26 de 6 de 2019, emenda. Autoriza o Poder Executivo a criar e efetuar a cobertura de crédito adicional suplementar no orçamento anual do exercício de 2019, Lei Municipal nº 2.071, de 13 de 12 de 2018, e ajustar as programações estabelecidas no plano plurianual 2018 a 2021, Lei Municipal nº 2.035, de 27 de 12 de 2017, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Municipal nº 2.057, de 29 de 06 de 2018, e alterado pela Lei Municipal nº 2.072, de 13 de 12 de 2018, por crédito adicional. Por excesso de arrecadação, um montante de R$ 3.866.978,00. Sendo que se apresenta, nos colocamos à inteira disposição, ao que se fizer necessário, reiterando-lhe expressões de estima e consideração. Atenciosamente, Prefeito Heraldo Trento. Fica à disposição dos senhores vereadores. Oficio nº 229, Excelentíssima Senhora Presidente. Cumprimento respeitosamente, em nome da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura. Vimos, por intermédio deste, convidar Vossa Senhoria e demais membros do Poder Legislativo Municipal para o evento para estar em prestigiânia a quarta etapa do Campeonato Regional Oeste de Motonbike, em Guaíra, Paraná. Uma realização do ciclismo Oeste, eventos esportivos, associação de ciclismo, motonbike, com a coordenação da Federação Paranaense de Ciclismo, com apoio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura, com a sede na Rua Bandeirante, Centro Náutico Marinas. Dia 18 de 8 de 2019, horário às 7h, 7h30, até às 14h30, local de saída e chegada, Centro Náutico Marina. Observação, alguns locais do Centro Náutico estarão fechados a partir do dia 17 de 8 de 2019. Evento este, que tem como objetivo maior proporcionar momentos de lazer e interação de atividade física, os quais vêm ao encontro cultural e esportivo, promovendo entretenimento e melhor qualidade de vida para os nossos munícipes e da região. Sendo assim, antecipamos nossos agradecimentos e colocamos-nos à disposição por eventuais esclarecimentos que se façam necessários através do fone 3642-1412. Anteciosamente, Camila de Souza Terron, Secretária de Turismo, Esporte e Cultura. Fica à disposição dos senhores vereadores. Oficio número 39, barra 2019. Senhora Presidente, O Tribunal de Contas do Estado do Paraná, com vistas ao fortalecimento dos alicerces republicanos e do exercício da cidadania, em observância ao princípio de transparência, assegura permanentemente acesso a todos os fatores sociais e prestação de contas do chefe do Poder Executivo Municipal. E o respectivo parecer breve desta Corte, bem como o resultado do julgamento realizado pela Câmara Municipal. A prestação de contas do chefe do Poder Executivo Municipal é processo de competência do Tribunal de Contas, que tem por objetivo verificar globalmente a gestão dos dinheiros, bens e valores públicos, permitindo à sociedade exercer o papel de protagonista no análise sobre a prioridade do uso dos recursos diante disso os artigos 31, inciso III da Constituição Federal e 48 e 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal garante o acesso da população aos documentos e informações que compõem prestação de contas. Para este fim, mantemos em nosso site o controle social, o menu prestação de contas, submenu municipal e possibilidade de consulta ao processo de prestação de contas de cada exercício e pareceres breves à relação dos julgamentos proferidos por esta Casa Legislativa. Neste sentido, com base nos decretos publicados e enviados pela Câmara Municipal, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná levantou a seguinte situação, referente às contas do município de Guaíra. Exercício. Exercício 2007. Resultado do julgamento do parecer regular com ressalvas. 2008. Resultado do julgamento regular. 2009. Resultado do julgamento regular com ressalvas. 2010. Regular com ressalvas. 2011. Regular. 2012. Aguardando o julgamento. 2013. Regular com ressalvas. 2014. Regular com ressalvas. 2015. Regular. 2016. Em trâmite, no TSE. 2017. Aguardando o julgamento. E 2018. Em trâmite, no TSE. Assim, com base nos dados acima, observa-se que foram julgados oito dos dez pareceres breves emitidos pelo TSE do Paraná, perfazendo um índice de julgamento de 80%. No entanto, para que tais informações sejam disponibilizadas à sociedade de forma completa, o Tribunal de Conta requer a colaboração de vossas excelências, para que envie de maneira tempestiva o resultado do seu julgamento, quanto aos pareceres breves emitidos por esta Corte. Cabe destacar que, com a doação do processo eletrônico por este tribunal, nos termos da Lei Complementar nº 126, barra 2019, a comprovação deverá ser encaminhada com a utilização de certificação digital pelo peticionante eletrônico, disponível na página do Tribunal de Contas na internet, com a utilização dos sistemas e contas, no processo de origem do parecer prévio. Salientamos que enviaremos à Procuradoria Geral de Justiça ao Tribunal Regional Eleitoral a relação de todas as câmaras municipais que não realizaram no prazo legal a apreciação das mencionadas contas. Certo de sua colaboração, aproveito a oportunidade para manifestar o meu respeito, colocando a Gerência de Atendimento da Coordenadoria Geral da Fiscalização à disposição para sanar qualquer dúvida por meio do telefone 4133501750. Atenciosamente, Nestor Batista, presidente. Fica à disposição dos senhores vereadores. Oficio número 006-2019. Senhor Superintendente, cumprimento respeitosamente em nome do Gabinete do Terceiro Sargento RRMP do Paraná, Carlos Magno Paredes Chervonca. Venho muito respeitosamente solicitar a essa superintendência que seja realizado um estudo técnico de caráter urgente para que seja viabilizado a recolocação de iluminação sobre a ponte Ayrton Senna da Silva, no rio Paraná, que liga Guaíra a Paraná à cidade de Mundo Novo, Mato Grosso do Sul. Lembrando ainda que é um acesso muito importante a outros estados, bem como os países vizinhos do Paraguai, e possui um grande tráfego de veículos de pequeno, médio e grande porte. Salienta-se que tal ação estará ajudando na preservação de vidas de condutores de veículos que por ali trafegam, e ainda voltando a ser um ponto turístico da nossa cidade, pois a visão noturna da ponte iluminada somada à sua estrutura física é de uma visão esplendorosa e pode ser explorada turisticamente também, ajudando na economia do nosso município. Na certeza de contar com o vosso pronto atendimento, desde já agradeço e coloco-me à disposição para trabalharmos juntos em prol ao desenvolvimento do município de Guaíra, sendo que se apresenta no momento o renovo protesto de elevada estima e consideração. Anteciosamente, vereador Carlos Magno Parida e Chervonca. Fico à disposição dos senhores vereadores. Indicação número 144, de 2019. O vereador que o presente subscreve, usando de suas atribuições legais e na forma regimental, indica ao excelentíssimo senhor Heraldo Trento, prefeito municipal de Guaíra, o que segue. Solicito ao setor competente do Executivo Municipal que realize a manutenção da iluminação, reposição das lâmpadas na Avenida Sete Quedas. Câmara Municipal de Guaíra, 9 de agosto de 2019. Vereador, autor Carlos Magno Parida e Chervonca. Justificativa. A presente indicação, se faz necessária, haja vista ser um ponto de chegada ao nosso município, e também por ser um local muito utilizado por pessoas que praticam ciclismo e caminhada, necessitando que haja uma iluminação adequada. Defira a presente indicação. Indicação número 145, 9 de agosto de 2019. O vereador que o presente subscreve, usando de suas atribuições legais e na forma regimental, indica ao excelentíssimo senhor Heraldo Trento, prefeito municipal de Guaíra, o que segue. Solicito ao setor competente do Executivo Municipal que realizem a construção de uma rotatória no cruzamento da rua Ministro Gabriel Passos, que dá acesso à Vila São Domingos, Cruzeirinho e Distrito Doutor Oliveira Castro, no entroncamento com a BR-272, que dá acesso à saída secundária para o Moarama e Marechal Cândido Rondão. Vereador-autor Carlos Magno Parente Chervonca. Justificativa. A presente indicação, se faz necessária, haja vista o aumento do tráfego de caminhões que utilizam essa rota, bem como demais veículos, e tendo em vista também as dificuldades de manobras para acessarem os seus destinos. Muito obrigada. Então, vamos fazer assim. Vamos refazer, daí a gente vai escrever novamente. Então, continuando. Indicação número 146, barra 2019. A vereadora, o que apresenta e subscreve, usando de suas atribuições legais e na forma regimental, indica excelentíssimo senhor Heraldo Trento, e o prefeito municipal de Guaíra, o que segue. Indico ao Poder Executivo, através do seu setor competente, que viabilize a pintura interna e externa das paredes e reforma e troca das janelas do Salão Comunitário da Comunidade de Bela Vista. Câmara Municipal de Guaíra, 9 de agosto. Vereadora autora, Marlene Rosa de Oliveira da La Costa. Justificativa. A presente indicação se faz totalmente necessária pois o local indicado necessita urgentemente de reformas e também se trata de uma reivindicação dos moradores. Defiro a presente indicação. Requerimento. número 17, barra 2019, 9 de agosto. Os vereadores que o presente subscreve, usando de suas atribuições legais e na forma regimental, requerem, após ouvido o plenário e aprovado o envio de expediente ao excelentíssimo senhor Heraldo Trento, chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que encaminhe a esta Casa de Lei no prazo de 15 dias, de acordo com o artigo 1º da Lei Orgânica Municipal, as seguintes informações. Primeiro, seja informado de forma concreta quanto tempo perdura para que sejam enviados os recursos das obras referentes a Itaipu, a partir do momento das realizações das medições. Segundo, qual é o prazo estipulado para a finalização, término das seguintes obras? Centro Náutico Marinas, Porto Sete Quedas, construção das 20 casas, residência da Vila São Domingo. Terceiro, como está o andamento das obras do Centro Náutico Marina, costeada com os recursos da Itaipu? Justificativa. Serve o presente expediente para que os vereadores possam ter acesso a essas informações, para viabilizar o exercício fiscalizatório, bem como prestar esclarecimentos e informações à população. Câmara Municipal de Guaíra, 9 de agosto. Vereadores autores. Marlene Rosa de Oliveira da La Costa, Aguinaldo da Silva Tadeu e Elza Aparecida Barbosa Ramoda. Coloco em discussão o requerimento número 17, barra 2019. Moção. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Moção número 014, de 2019. 8 de agosto de 2019. A Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, vem por meio desta manifestar moção de reconhecimento, aplausos e concluações ao senhor Elias Alves. Referida a homenagem, se direciona ao senhor Elias Alves, da cidade de Guaíra, Paraná, devido aos seus históricos de vida na cidade. Elias Alves nasceu em 1º de dezembro de 1940, em Santana do Ipanema, no estado de Alagoas, casado há 61 anos com Alice, Ombelina da Silva Alves, com quem teve 10 filhos, Maria, Marinete, Gracinete, Luzinaura, José, Arenaldo, Maria, Vangisla, Edinaldo, Aguinaldo e Alessandro. Chegou em Guaíra com a família em 1970, residindo na comunidade rural de Bela Vista, até hoje. Trabalhou com o prantil de hortelã e, por 52 anos, atuou no ramo da construção civil. Seu Elias, sempre atuante, lutou pelo bem da comunidade, exercendo liderança com as reivindicações por melhorias no cemitério, ginásio, calçamento e na creche, articulando com o poder público para que a localidade fosse atendida em suas necessidades. De 1989 a 1992, foi representante oficial de Bela Vista. Em 1996, foi candidato a vereador. Mas a caminhada do senhor Elias não se restringiu apenas, exercendo liderança. Ele sempre foi um referencial de caridade ao próximo, ajudando quem necessitasse, sem hesitar, auxiliando também no transporte de moradores da localidade para atendimento em saúde. Deste modo, esta Casa de Lei, através da presente moção, presta a sua homenagem ao senhor Elias Alves, pelo seu comprometimento para com essa cidade. Diante de, acima exposto, ouvido o plenário e atendida todas as formalidades legais, a Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, requer seja dada ciência desta deliberação a Elias Alves, de Guaíra, Paraná. Bem como conste a presente moção nos registros históricos desta Casa de Lei. Sala de Sessões da Câmara Municipal de Guaíra, 8 de agosto de 2019. Vereador Autor, Gilmar Soares da Fonseca. Vereador Co-Autor. Vereador Autor também. Carlos Magno Parede Chervonca. Vereador Co-Autor, Sérgio Arruda Viana. Vereador Co-Autor, Alessio Moroni. Vereador Co-Autor, Lígia Lume Succa. E Vereador Co-Autor, João Batista Ilhéus. Coloco em discussão a moção número 14, barra 2019. Não havendo discussão, coloco o mesmo em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Gostaria de, antes do grande expediente, ler a portaria número 76, barra 2019, que nomeia o doutor Ferdinand Alves Rodrigues, para exercer o cargo de provimento efetivo de advogado, cargo horário de 20 horas, referente ao concurso público número 1, barra 2015. A presidente da Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais e de acordo com a lei número 1653, barra 2009, de 28 de agosto de 2009, e suas alterações, lei 1246, barra 2003, de 3 de dezembro de 2003, e suas alterações, e considerando o edital de convocação, número 5, barra 2019, resolve. Artigo 1º. Nomear, a partir do dia 8 de agosto de 2019, em estágio probatório, visto ter sido habilitado e aprovado em concurso público, aberto pelo edital, número 1, barra 2015, e alterações subsequentes, o candidato doutor Ferdinand Alves Rodrigues, para o cargo de provimento efetivo de advogado, o cargo horário a 20 horas, fixando-lhe os vencimentos mensais estabelecidos em lei. Artigo 2º. O candidato aprovado e nominado por essa portaria, por força do dispositivo do artigo 22 da lei municipal, número 1246, barra 2003, deverá comparecer para a posse no setor de recursos humanos dentro de prazo de cinco dias, a contar da data de 8 de agosto de 2019, impreterivelmente, sob pena de caducidade e do direito subjetivo. Artigo 3º. Essa portaria entre vigor na data de sua publicação. Sente fixe, publique-se e cumpra-se. Gabinete da Presidente, da Câmara Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, 7 de agosto de 2019. Lígia Lúmi de Skamotsuga, presidente. O doutor Ferdinand tomou posse já no dia 8 de agosto. Gostaria, doutor Ferdinand, que ele se levantasse e apresentasse a todos os vereadores, nosso advogado concursado e efetivo da nossa Câmara. Muito obrigada, doutor. Depois a gente tira a foto com todos os vereadores. Muito obrigada. Terminada a parte reservada à leitura e deliberação das matérias do expediente, passamos para os oradores. Convido o vereador Santos Sabino Borges para o uso da tribuna. Excelentíssima senhora presidente, Lígia Lúmi, nobres pares, público aqui presente, servidores públicos. Muito boa noite. Gostaria aqui de iniciar nessa tribuna. Quero dar algumas explicações, principalmente para os nossos amigos que estão aqui na sessão, prestigiando. Também quero agradecer a presença, do senhor e de toda a sua família, que está prestigiando essa sessão e também recebendo essa moção apresentada pelo nobre vereador Gilmar. Quero aqui deixar também o meu reconhecimento pelo seu trabalho e por toda a sua família que tem contribuído em nosso município. Muito obrigado mesmo. Quero aqui, senhoras e senhores, eu vou em reivindicar. Nós estamos com algumas situações, principalmente nas redes sociais, quando alguns populares questionam as ações dos vereadores. Sempre que possível, eu não gosto muito de debater em redes sociais, porque não é o meu trabalho, mas mostrar. Quando fazemos algo que interessa, talvez para algum, que exatamente as pessoas sejam beneficiadas em alguma região da cidade e tal, muitos nos parabenizam, e os que estão fora dessa ação costumam nos criticar. Por que ainda não chegou esses trabalhos ou esse desenvolvimento aqui na nossa região? Então, quero explicar. Para cada ação que cada vereador faz aqui, é direcionado através do quê? De reivindicações de populares. Quando a pessoa participa exatamente das ações de um poder legislativo, sabe exatamente o que está acontecendo. Eu estou aqui com dezenas e dezenas de indicações que foram apresentadas por mim, pelo vereador Sandro, e tenho certeza que, para as pessoas que acompanham, que são representadas pelos outros vereadores com mais dezenas e dezenas de indicações. O quê? Atendendo a solicitação, o anseio de cada cidadão, um representante de bairro, como o senhor Elias, que sempre buscou, através do poder legislativo e executivo, algumas melhorias lá para o distrito de Bela Vista. Então, é dessa forma que nós trabalhamos, nós representamos. Apresentamos. Infelizmente, nós não temos o poder de chegar e ordenar despesa, ordenar que seja feito. Eu tenho certeza que todos os pedidos que nós fizemos aqui, nessa legislatura, se o prefeito conseguisse atender, pelo menos a metade, Guaira não teria problema mais. Só que nós temos que ser realistas. Quando o prefeito está fazendo uma ação na Vila Malvinas, as pessoas têm que deixar de ser egoístas e querer o mal, afetar ou denegrir o vereador Alessio, porque ele está direcionando, não é ele estar direcionando, nós intercedemos pelos moradores da Vila Malvina. Mas existem os outros bairros que precisam, e nós vamos intercedendo. Os recursos não são destinados, ao mesmo tempo, para as melhorias no nosso município. Algumas melhorias lá no distrito de Doutor Oliveira Castro, por exemplo. Há anos e há anos que não faziam nenhum investimento lá, e agora estão fazendo. Então, o Bela Vista tem que entender que vai chegar a vez da Bela Vista também, porque os recursos não são da forma que nós queremos, são escassos. É igual um pai de família que ganha um salário. Ele ganha um salário para quê? Para pagar a luz, a água e trazer o alimento para a sua família. Se sobrar um pouco, ele vai comprar um veículo. E o que acontece é na administração pública, só que com mais amplitude. Nós temos uma demanda muito grande na questão da saúde. Infraestrutura urbana, o prefeito está buscando algumas formas de melhorar com recursos do governo federal e governo estadual. E eu gostaria aqui de deixar claro, principalmente para as pessoas, não vou generalizar, que muitos nos aplaudem, mas alguns que usam as redes sociais para denigrir a imagem nossa. E eu quero dizer aos senhores, para cada hoje, para cada um, servidor público, nós vereadores, o prefeito, e até na rede privada, nas empresas, existem atribuições para cada pessoa que trabalha. Existe atribuição. Então, gostaria primeiro de mostrar aos senhores que nos criticam, que dentro deste poder existe um regimento interno que nós devemos seguir. Existe a lei orgânica, que é a lei do nosso município, e que nós devemos seguir também. E fora a Constituição Federal, porque são as leis do nosso país. Então, nós não podemos atropelar nada. Então, eu digo isso porque uma pessoa chegou a me dizer que quando eu busquei levar a situação que um cidadão pediu, várias pessoas me questionaram sobre uma lei, ele me disse que eu teria que procurar algo melhor para fazer. Eu fiquei chateado. Sabe por quê? Porque eu estou atendendo um pedido de um cidadão, eu estou representando uma classe, ou algumas pessoas que me pediram. Eu não estou aqui para atrapalhar a vida de ninguém. Pelo contrário, eu tenho tranquilidade quanto ao meu trabalho, tenho orgulho do que faço, porque eu tenho certeza, nesses sete anos que estou aqui legislando e fiscalizando, já trouxe vários resultados positivos para o nosso município. Principalmente na questão de economia, que eu tenho certeza que há muitos e muitos anos parlamentares não tinham feito nessa casa. Então, eu tenho orgulho de estar aqui representando a nossa cidade e a nossa população. Então, eu quero deixar também outra questão, é que essa pessoa, ele me denigriu, e tem denigrido, ou outras pessoas também pelo Facebook, denigrido outros vereadores aqui, nunca vejo eles aqui nessa sessão. Eles não sabem uma vírgula do que acontece nessa casa. E não sabem que existem atribuições. Como, vou citar, se hoje é um segurança de uma empresa privada, o que ele tem a ver com o assalto que está acontecendo lá do outro lado da rua, ele não pode sair dos afazeres dele ali, dentro das atribuições que ele tem, para ir lá ver o que está acontecendo? Ele não pode. Então, aqui, nós, vereadores, eu quero deixar claro, se nós pudéssemos acabar com o desemprego, com, eu vou deixar aqui, o que os políticos fazem, que são as falcatruzes, nós conseguimos acabar, se nós tivéssemos o poder, eu, pelo menos o vereador Sandro, tenho certeza, para os senhores, que eu acabaria com os problemas. A questão da fila da saúde. Mas não depende de nós. Eu peço a compreensão de cada cidadão guairense, antes de escrever bobagens em redes sociais, ferindo o prefeito, nós vereadores ou servidores públicos, analisem primeiro as situações. Eu sei que nós, nós todos, não é só o João ou a Maria que paga imposto, nós todos, nós todos, cidadão brasileiro, paga imposto. Todos nós temos os nossos direitos, mas também nós temos os nossos deveres. Então, eu quero deixar claro, isso, faço questão, que cada cidadão que usa as redes sociais, para denigrir a imagem do político, primeiro, venha conversar, venha aqui, saber o que o vereador Sandro faz. Tenho certeza que será muito bem recebido por essa casa, porque essa casa é do povo. Aqui os requerimentos, as demandas que encaminhei para o Ministério Público. Dentro das minhas atribuições, eu não posso fazer mais nada. Eu gostaria muito de ter um poder financeiro para suprir a demanda de um cidadão que está dentro de um hospital aguardando uma vaga. Eu gostaria, eu, para me resolver, só se eu pagar do meu bolso o problema dessa pessoa. Porque, através do sistema, existe uma hierarquia. Eu não posso sair atropelando quem é responsável pela saúde, quem é responsável pelo poder executivo. Você tem que resolver a situação daquele agora. Eu não posso, nem muito menos, até o Ministério Público tem mandado resposta aqui para nós. O que está acontecendo? Cada um tem o seu poder. Os poderes são independentes, cada um tem o seu poder. Eu não posso ir lá e ordenar, o prefeito. Nós podemos aqui fiscalizar a questão do orçamento, as aplicações dos recursos onde estão sendo, que eu vou citar aqui para os senhores. Ocorreu... Mais um minuto, V. Exª. Ocorreu uma obra... Finalizaram uma obra, depois da obra realizada, eu fui fiscalizar. O que aconteceu? A obra estava completamente mal feita. Eu entrei com um pedido no Ministério Público, o Ministério Público pediu uma recomendação, orienta algumas informações pelo Poder Executivo, obtive êxito na minha fiscalização. Foram lá e fizeram várias partes da obra, porque estava mal feita, e assim vai. Quando eu denunciei no Ministério Público a farra das diárias aqui, do Poder Legislativo, quando eu entrei em 2013 no Poder Legislativo, existia uma farra de diárias, tanto do Poder Legislativo quanto do Poder Executivo. Foi mais de economias de um milhão de reais só nesse tempo. Por quê? Porque o vereador Sandro viu que tinha coisa errada, eu denunciei no Ministério Público. Então, isso que eu quero explicar. E gostaria da compreensão de cada cidadão. Olha, para os senhores terem ideia, a pauta que eu teria, eu tenho para dizer aos senhores, sobre as ações, sobre o meu trabalho, mas eu também tenho que me defender sobre algumas acusações de umas pessoas que só querem ver a desgraça nas redes sociais. Não enxergo. Trazem as suas demandas, os seus pedidos, a situação para o bem coletivo, aqui para essa casa, que eu tenho certeza que cada um dos vereadores vai receber essa demanda, desse pedido, e nós vamos interceder da forma que é o nosso compromisso, que é representá-los. Aqui, aproveitando a oportunidade, sobra uma fiscalização, uma calçada da Vila Malvinas, da Avenida Marginal. Completamente mal feita. Estou aguardando ver a questão do pagamento, o recebimento daquela obra, para apurar a responsabilidade de quem? Na calçada, porque se fosse na frente da minha casa, eu não aceitava. Está lá. É uma fiscalização que nós estamos fazendo. Sobre os acidentes. Tem a responsabilidade? Hoje existe... Convido o vereador Sérgio Arruda Viana para fazer o uso da tribuna. Meu boa noite, senhora presidente, novos colegas vereadores, público aqui presente, ouvinte da Rádio Costa Oeste, meu muito boa noite. Quero aqui, primeiro, desejar aí um boa noite especial ao senhor Elias Alves, juntamente com sua esposa, Alice, e seus familiares. Parabenizar aí o vereador Gilmar pelo reconhecimento, manifestação de aplauso ao senhor Elias, no qual aí já foi lido aí, de tanto prestou os trabalhos aí, a comunidade guairense, inclusive na comunidade da Bela Vista. Que Deus abençoe, senhor Elias, toda a sua família. Também agradecer aí a presença da guarda municipal, sempre presente, Serginho, Chará, Célio, Jamil, Orlando, Ricardo, Joel, todos presentes sempre aí na sessão, ouvindo e sabendo o que está sendo feito cada vereador aí nas suas comunidades, na sua região, e pelos munícipes da nossa cidade de Guaíra. Quero que hoje já passou, mas não podemos esquecer aí que ontem foi uma data especial, Dia dos Pais, Dia dos Pais, Dia das Mães, é todos os dias. É claro que cada um tem sua data específica, então eu quero aqui parabenizar todos os pais presentes aqui, pais da nossa cidade de Guaíra, tanto faz aí, trabalha para sustentar aí seus filhos, então quero aí desejar aí muita saúde e felicidade a esse dia especial que foi no dia de ontem, ao Dia dos Pais. Também queria fazer um agradecimento ao servidor Lindomar, no qual vem fazendo um bom trabalho, depois que tomou posse aí, a nova diretoria aí, da limpeza pública, e vem fazendo um bom trabalho, mas, né, vereador Batista, parece que sofreu um acidente agora à tarde, caiu de moto e fraturou o pé, então aí eu peço a Deus que recupere, se tocar fazer uma cirurgia, faça o mais rápido possível para melhorar e voltar e fazer esse trabalho às comunidades guairenses. Ele fez um trabalho no nosso bairro, na Vila Alta, Jardim Internacional, Vila dos Pescadores, São José aqui, e passou o caminhão vassoura com um trabalho muito bom. E eu, agora não sei como que vai ficar a partir de amanhã, mas eu ia pedir para ele também passar ali no bairro Belvedere, já foi feita a limpeza ali, para passar o caminhão vassoura ali, que ali o pessoal constrói e aí junta areia, terra, então, pudesse passar esse caminhão vassoura no dia da manhã ou essa semana mesmo, claro que vai ficar alguém responsável por isso, então, quero aqui pedir, e não só nesses bairros que eu estou falando, em todos os bairros onde está fazendo a limpeza, que não custa muito, e fica aí os bairros limpos, a nossa cidade limpa, então, esse caminhão vassoura tem sido muito utilitário para a nossa cidade, e eu peço aí que faça esses trabalhos. também, é, falar aqui, eu não sei em qual secretaria que está em mãos e qual secretaria competente sobre essa iluminação ali do Belvedere que liga São Domingos, que a secretaria que tiver em mãos que desenrola esse trabalho, porque ali é uma escuridão à noite, já tivemos aí acidentes com vítimas fatais, e na sequência vem acontecendo acidentes ali, é muito escuro ali, então peço a esses responsáveis aí, que aonde estiver isso aí, que desenrole para que essa população do São Domingos, do bairro Belvedere, Cruzeirinha, até moradores do Oliveira Castro, que utiliza essa BR para que não tenha perigo, para não sofrer as consequências de acidente novamente. Então peço aí para essas pessoas que são responsáveis para providenciar isso aí e arrumar ali. Acredito que não é muita coisa, então tem que prestar, não é para fazer para o vereador, mas o vereador está aqui para reivindicar o que os moradores dos bairros pedem para a gente. Então em nome do Belvedere, do bairro, do Cruzeirinha, do São Domingos, peço novamente, já pedi esses dias, mas peço novamente que atenda esse pedido aí dessas comunidades. também tem sido cobrado muito sobre as coberturas das UBS, os pontos de ônibus e as churrasqueiras nas marinas. As churrasqueiras nas marinas, todos nós sabemos que houve um projeto que não foi executado do jeito que era para ser e aí está lá os quiosques prontos quase para serem entregues e aí falta a churrasqueira e a população nos cobra muito. Acredito que não só eu, vereador, mas os demais porque agora vai entrar um período do calor, os pais, familiares, querem fazer um evento, um almoço nas marinas e aí temos que ter a churrasqueira. Então também quero cobrar aqui dos responsáveis que tomam as providências soube que a mesma empresa que ganhou a licitação da churrasqueira e das UBS, das coberturas das UBS, que venha, que dêem ordem de compra para poder ser realizado esse trabalho o mais rápido possível. E os pontos de ônibus, estive conversando agora à tarde, dentro dos 10 ou 15 dias aí, e será montado seis pontos de ônibus, onde vai passar aí no Belvedere, no Cruzeirinho e alguns bairros aí. E futuramente vai ser instalado em outras comunidades, outros bairros, já está tudo pronto, já está preparado, mas tem um trâmite que tem que ser finalizado na documentação ainda, mas conversei com o pessoal agora à tarde, falou que dentro de 10 a 15 dias será instalado isso aí. Tá bom? E também, vereadora Marlene, não só nós, vereadores, mas todos os guairenses estão preocupados com as obras, os convênios, os recursos da Itaipu, onde está aí. Houve, não sei o que aconteceu, mas até onde eu sei, tenho conhecimento que hoje o prefeito foi até a Foz do Iguaçu, juntamente com os secretários da CEPLAN, diretores, responsáveis por essas obras que vêm acontecendo na nossa cidade, e segundo, o prefeito, juntamente com sua equipe lá, que se planou, acredito que terá um sucesso pela frente aí para finalizar essas obras, porque é recurso de milhões isso aí, e o município, se chegar a Itaipu, bloquear esses convênios, é difícil ter recursos para poder finalizar essas obras, mas o prefeito tem empenhado, tem trabalhado muito em cima disso, um prefeito que no médio esforço para buscar recursos fora da nossa cidade, e ele hoje, então, esteve em Foz do Iguaçu, e acredito aí que nos próximos dias terá aí uma notícia muito boa para os nossos guairenses para poder finalizar essas obras aí, que é a Asmarina, o Porto, as 20 casas do São Domingos que está sendo concluída, tenho certeza que o prefeito tem um relacionamento político muito grande no Estado, com o pessoal da Itaipu, com o governo federal, e eu tenho certeza que Guaíra não vai perder com isso. Hoje seria isso aí, o meu muito boa noite a todos, uma ótima semana. Convido o vereador Agnaldo da Silva Tadeu para fazer o uso da tribuna. e aí e aí Obrigado. Alô, oi. Ao vivo acontece as coisas. Boa noite, senhora presidente. Mesa diretiva. Boa noite, senhora presidenta, nobres pares vereadores, rádio ouvintes que estão nos acompanhando. Nós estamos sem a transmissão agora online, mas quando voltar, vão ser enviados os vídeos. Boa noite à guarda municipal, sempre fazendo presente nessa Casa de Leis, Ricardo Xavier, Joel, o nosso amigo Orlando, Departamento de Administração do Cemitério, o Jamil, Jogue, tua esposa. Queria saudar aqui também o seu Elias Alves e todos os seus familiares. E deixar aqui as minhas congratulações também em relação a esta moção que está sendo apresentada nesta noite. Senhora Presidente, inicio a minha fala de hoje relatando, gostaria de falar aqui um pouco sobre a central de vagas da nossa cidade. De vagas central de leitos, de pacientes que estão aguardando leitos quebrados na UPA ou até mesmo no nosso hospital Assiste Guaíra. Todos sabem, como nosso amigo aqui citou o Sandro, a competência e a responsabilidade de cada ser no seu setor, as suas respectivas responsabilidades. Com nós, vereadores, também não é diferente. Secretário tem as suas atribuições, vereadores têm as suas atribuições. Todos nós temos as nossas atribuições. Em relação à central de vagas, nós sabemos do sofrimento dos familiares quando esses estão em busca de uma vaga para tirar angustiadamente um ente querido daqui da espera. É desgastante, é sofrido. As pessoas pedem socorro para todo mundo. A todo momento, o meu nome é marcado ali no Facebook, da vereadora Elza, mas por quê? As pessoas no desespero, procurando uma ajuda, procurando qualquer pessoa que possa tentar resolver o problema dela. Não é de nossa competência a liberação da central de vagas, como disse o doutor Louco, doutor Paulo, nós não temos o poder de decidir aonde vai a vaga, para quem vai a vaga, para quem que sai a vaga. Nós temos o poder de fiscalizar e podemos sim cobrar agilidade nessas transferências, porque não é justo que o paciente fique dependendo da urgência, dias e dias, aguardando uma transferência. Então, por que eles vão atrás de uma? Porque nós vamos para cima, cobramos da central, cobramos do regulador, cobramos e pressionamos. Não somos nós que arrumamos a vaga, mas nós pressionamos sim, porque infelizmente, o país que nós estamos hoje, corrupto que é, com políticos sujos, a corrupção está em tudo quanto é campo. nós simplesmente temos o poder de cobrar esta vaga e é o que nós fazemos com vontade. Chegamos e cobramos sim. Agora, o poder de decidir o que poderia ser feito para amenizar esse sofrimento dessas pessoas que estão quebradas, aguardando. Muitas vezes, não é lá em cima na central de leitos, onde se libera o leito, muitas vezes, o problema está aqui embaixo da nossa cidade, que poderia ser resolvido aqui. Exemplo, nós temos um ótimo médico hoje, aqui no nosso hospital, que é o doutor Marcelo. Ortopedista. Um cara responsável, que poderia estar executando vários outros procedimentos cirúrgicos e ortopédicos ali no nosso município, mas não estão dando o valor devido a ele. Estão esperando esse cidadão fazer igual ao doutor Tony, cardiologista, que eu trouxe, apresentei para o Marcos. E o doutor foi embora. Precisa se dar a devida atenção. O doutor está precisando de um intensificador de imagens lá, para poder resolver problemas mais complexos, cirúrgicos, de ortopedia. não é de hoje. Muitas dessas pessoas que estão aguardando a vaga ali, que ficaram aguardando a vaga, sofrendo ali, poderiam ter sido feitas essa cirurgia aqui no nosso município, mas o doutor precisa do intensificador de imagem, que é esse aparelho, que custa entre 50 e 100 mil reais. Se não me falha a memória, até o nosso prefeito já autorizou a compra desse aparelho, mas está parada aqui na mão dos nossos donos do SUS, pessoas que gerenciam o nosso município, na saúde. Gostaria de ver a agilidade dele na compra desse aparelho, como de mostrar aqui em documentação que a saúde está andando bem, não está tão mal assim. Saúde nós sabemos que é ruim no Brasil inteiro, mas vim aqui colocar uma tapa no nosso olho e dizer que nós temos que dizer amém, eu não aceito, porque eu sei a situação das pessoas. Guaíra é uma cidade pequena, eu tenho 18 anos que tem o mesmo número de telefone, tudo que acontece em qualquer canto da cidade, as pessoas gritam por socorro, e eu também gritaria no lugar delas. Então nós precisamos da agilidade dessas pessoas que estão aqui coordenando a nossa saúde hoje, mandando, decidindo quem entra e quem sai desse sistema que eles criaram, na compra desse aparelho para tentar estar resolvendo, amenizando essa situação dos nossos quebrados aqui. Recurso? Tem. Tem, Sandro. Nesse mesmo contexto aqui, na compra desse material, eu fiz uma indicação aqui para o município, que é o que a gente pode fazer, para o município criar um centro diagnóstico aqui na nossa cidade, que não está na programação, mas segundo resposta aqui do executivo, vai fazer. Mas vai fazer quando? Vai fazer o ano que vem, que é ano de campanha? Quando que vai fazer? O município está gastando um horror de dinheiro pagando exames, tomografias, ressonâncias, ultrassons, sendo que nós temos aqui um espaço que foi criado para receber todos os equipamentos. Agora eu pergunto aos senhores, mais um minuto, senhora presidente. Eu pergunto aos senhores, com uma cidade, nós vamos passar a receber agora dois milhões de royalties, mas nós já recebíamos antes, recebíamos antes. Alguém viu alguma coisa concreta aqui e dizer assim, olha, esse dinheiro aqui foi feito com os recursos royalties, que é o recurso que deveria voltar para os senhores, para mim, para a nossa cidade, em forma de investimento? Não poderia se pegar esse dinheiro e montar-se esse centro de diagnóstico aqui, com raio-x, com ultrassonografia, onde o paciente sairia ali com dor? Hoje eu recebi uma ligação de uma senhora que a família dela falou para mim que tem duas semanas que ela está indo na UPA com a mesma dor abdominal. Daí vai no postinho, o postinho manda para a UPA, pedindo para fazer uma ultrassonografia com medo do paciente morrer de madrugada. E foi feito aqui, as preces correndo e a família pagou sem ter condições. Agora eu pergunto para os senhores, cadê o nosso dinheiro? Dos royalties? não é para pagar marmita não, gente, como eu citei aqui. Não é para pagar água e luz e telefone, não. Esse dinheiro é para ser investido. Investe-se em quê? Em retorno para o povo. Faz-se nesse espaço aqui que foi criado aqui para receber esses equipamentos que nunca passou nem por cima de avião. Cria-se aqui esse centro de diagnóstico com exames ali de ultrassonografia, tomografia, ressonância, se precisar, que eu sei que ressonância é mais complexa, no laboratório de imagem. Para a hora que o paciente estiver aqui consultando com uma dor abdominal, ele já sai dali com o encaminhamento do doutor e já vai direto fazer uma ultrassonografia. Eu já vi paciente morrendo assim. Minha amiga Cirlei, rateiro, ficou aqui, ficou aqui a manhã toda com febre no abdômen. suando, 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 tomou, deram medicamento até ela melhorar e mandaram para casa. No outro dia, ela faleceu. Se nós tivéssemos aqui um aparelho de ultrassonografia e um médico competente para estar encaminhando ela de imediato para fazer esse exame, talvez ela estaria entre nós aqui. Talvez. Então eu deixo aqui esse recado, esse pensamento para a população que ajude-nos a cobrar esse dinheiro dos Reuters que vai vir agora. que ajude-nos a cobrar para que esse dinheiro seja investido para vocês, para nós. Investido em saúde. Trabalho, eu nem vou falar. Porque nós, vereadores, estamos cobrados a todo tempo pedindo pessoas, desesperadamente, pedindo ajuda. Me ajuda a arrumar um trabalho, me ajuda a arrumar um trabalho. Faz uma indicação para mim. aonde que eu vou fazer? Fala para mim. Nós não temos competência de gerar trabalho. Nós, vereadores, não temos competência para dar isso para a sociedade. Porque não cabe a nós, tem que vir do Poder Executivo. Porque qualquer coisa que sai daqui para lá, que se for gastar um real, o Executivo diz que é inconstitucional e nós não podemos fazer. e por que ele não manda de lá para cá? Então, para que nós possamos autorizar. Autorizar a formação do Centro de Diagnóstico. Autorizar que ele fomente a indústria e o emprego para vir para o nosso município. Nós não somos Deus, não. Cada um tem a tua responsabilidade e nós vamos cobrar dele. E eu peço para os senhores que ajudem-nos a fazer isso. Eu volto no pequeno expediente, senhora presidenta. Já foi meu um minuto também? Já? Obrigado. Convido o vereador Carlos Magno Paredes Cervonca para fazer o uso da tribuna. Senhora presidente, colegas vereadores, público presente, que nos honram. muito obrigado pela presença de vossas pessoas. Um orgulho ver essa casa cheia. Parabéns à família do senhor Elias. Parabéns ao vereador Gilmar que fez essa homenagem e nos colocou como coautores. Parabéns. Deus abençoe o senhor. Continue dando muita saúde e longevidade de dias. Os senhores estão vendo nessa noite eu subo à tribuna aquele brasão que se encontra ali é o brasão da Polícia Militar do Estado do Paraná com a qual eu faço parte na reserva remunerada. Dia 10, agora de agosto, a Polícia Militar do Estado do Paraná completou 165 anos de serviços de criação e serviços prestados ao Estado do Paraná. Então, humildemente, venho fazer uma homenagem a todos os policiais militares do Estado do Paraná, desde o comandante-geral até o soldado mais moderno que dedicam suas vidas protegendo a sociedade paranaense. Muitas vezes com dificuldades que muitas pessoas desconhecem como falta de equipamento ou seja, viaturas, armamentos, coletes vencidos muitas vezes e quando existem viaturas, às vezes ela não tem condição de manutenção e muitas vezes a polícia, a população julga a polícia como se fosse culpa dela, essa falta de... Eu digo que em 165 anos de criação da Polícia Militar do Estado do Paraná, muitas lutas, muitas pessoas dedicaram a vida e dedicam ainda, mesmo aquele pessoal da ativa, os da reserva e os inativos ainda. Então, nessa noite, eu faço essa homenagem simples e gostaria de citar duas estrofes do hino da Polícia Militar do Estado do Paraná para os senhores que estão presentes aqui e para aqueles que nos ouvem através da Rádio Guaíra. Fala assim, esta farda que com honra envergamos, orgulhosos das missões consagradas, representa a paz que preservamos nas cidades, nas matas e estradas, mas se a negra presença da guerra, a unidade da pátria ofender, palmo a palmo no gláde essa terra, saberemos também defender. Daí todos declamam, milicianos, se as armas, o chamado da pátria ocorrer, em combate, pela honra do Brasil não importa morrer. Então, meus parabéns a todos os integrantes da Polícia Militar do Estado do Paraná, que Deus abençoe e proteja e faça um pedido também ao senhor governador, ao secretário de Segurança Pública que esteja olhando com bons olhos a falta de viaturas, porque nós vemos pela imprensa, pelas mídias, nos pátios da capital várias viaturas paradas para entregas em momentos oportunos, mas sabemos que o Guaíra está em defasagem de viaturas, eu não vou falar quantas viaturas tem rodando nesse momento para não munir os nossos inimigos e eles saibam a quantidade, mas eu digo para os senhores que, de fato, são poucas viaturas e o pouco efetivo. Falta de viaturas, falta de efetivo, falta de motivação também, senhores. O policial trabalha desmotivado, faz quatro anos que não temos reajuste de índice inflacionário, não aumento. Então, o policial já está desgostoso de trabalhar. Quem sofre com isso é a população, infelizmente. Então, essa minha homenagem ao mesmo tempo com um protesto. Então, avante, PMPR, urra, urra, urra. Agora, passo também para minhas falas aqui a respeito dos trabalhos realizados. Temos boas notícias também, graças a Deus. Tivemos notícias nas mídias, do Estado e mesmo locais, a respeito dos voos que estarão ocorrendo aqui no nosso município, ligando Curitiba a Guaíra. Importante isso, uma massificação de visitas de pessoas, de empresários para o nosso município. São pequenas ações como essas que fazem nos acreditar que Guaíra vai crescer. Tem muita coisa para ser feita, indústrias, mas vamos ir passo em passo. Também aproveito a fala do vereador Serginho, que citou o São Domingos, ali a falta de iluminação. Todos nós temos pedido iluminação naquele trecho. Alguns vereadores anteriormente já fizeram essa solicitação, já visto o tráfego de pessoas e pedestres ali. E como é perigoso, como foi citado, acidentes que têm ocorrido ali com vítimas fatais. Por último, agora até um conhecido da gente, infelizmente, um dos motivos causadores ali foi falta de iluminação no meu entendimento. Graças a Deus ele foi para o hospital, está bem, está se recuperando. Então está entrando na semana que vem uma indicação minha, solicitando ali placas de sinalização, já que nós não estamos conseguindo. Então a iluminação naquele momento, eu creio que existe a verba, porque como eu tive com o prefeito em Curitiba e conseguimos 300 mil reais para placas de sinalização horizontais e verticais, temos verba para pôr placas de sinalização de advertência, indicando o tráfego de pessoas, tráfego de bicicleta, tráfego de animais. É uma medida paliativa até que se faça um acostamento naquela região. Então o pessoal do São Domingos ali, nós estamos brigando, buscando a melhoria de condições dos senhores que vêm trafegar para o seu trabalho, ida e volta. eu tenho certeza que é unânime aqui nessa Casa de Leis, essa motivação, e enquanto nós não vermos ali efetivadas essas ações, que é um direito do cidadão, nós não vamos descansar. Também, aproveitando, eu fiz um ofício ao senhor superintendente do DENIT, a respeito da nossa ponte Ayrton Senna, que liga ao Mato Grosso do Sul e ao Paraguai. Nós todos sabemos que a ponte está sem iluminação, ela foi inaugurada em 1998, é uma ponte que tem 3.600 metros, tudo isso nós sabemos, é a única ponte no mundo em Tobogã, é a única ponte no mundo. E essa ponte iluminada, além de ela ficar com um cartão postal como algumas pontes, como a Ercílio Luz, Santa Catarina, seria uma atrativa mais para o nosso município, como turismo, e também no quesito segurança pública. Haja visto o tráfego imenso que tem ali de veículos e até para os próprios policiais que fazem aquele serviço de fiscalização na fronteira ali. Então, como o colega falou, o vereador só tem autonomia de estar pedindo. O ofício foi feito ao superintendente do DENIT, solicitando as providências imediatas, um estudo que viabilize de uma maneira lâmpadas econômicas, mas que ativem aquilo. E nós acreditamos já antecipadamente agradecemos por isso. Nós sabemos que tem pessoas que não vão gostar dessa iluminação, porque utilizam até o breu para ações ilícitas, mas a grande maioria da população de bem, ela concorda conosco. Também, outra indicação que entra hoje, solicitando a iluminação também, ali na Avenida Sete Quedas, Antiga Avenida Beira Rio, haja visto o trânsito de pessoas, de pedestres e pessoas que fazem caminhadas ali. Está muito mal iluminada, então solicitamos ao Executivo que esteja iluminando também, por ser também a chegada de Guaíra. As pessoas que passam, transitam por nós ali, já vê Guaíra bem iluminada, vai falar, poxa, que cidade bonita, vamos nos hospedar aqui, vamos estar chegando. Temos que estar pensando em tudo isso. e, por último, também pensando na segurança pública dos nossos antecipamentos, eu solicito um minuto. Um minuto. Acredito. Também solicito ao Executivo Municipal a construção de uma rotatória ali no... naquela... seria o quê? Seria uma bifurcação na Avenida Ministro Fialho Gurgel que liga o São Domingos ao Centro e a prolongamento da BR-272. Ou seja, uma rotatória ali, haja vista o tráfico de caminhões que vem do Paraguai e está muito difícil o acesso ali. Já como nós não temos para frente uma iluminação eficiente e também não temos acostamento, eu acho importante ir no quesito preservação de vidas. E eu acho que é possível também, já que foram feitos vários rotatórios no município e todas essas rotatórias elas têm uma intenção de preservação de vidas. Apesar que muitas pessoas não respeitam as rotatórias, já existem travessias elevadas ali também, mas é algo a mais. O que a gente pudesse somar para evitar acidentes envolvendo vítimas, eu acho que é hoje, que vem de bom grado. Porque você pode pensar, tanta coisa é mais importante para estar pedindo, e o cara vem pedir rotatória. Não. Se você preservar uma vida, qual o valor de uma vida? Uma vida não tem preço. Então, o que puder fazer para evitar para que a gente venha preservar a vida e a segurança do transeunte e do condutor de veículo, quer seja bicicleta, pedestre, ou condutor de animais que trafega ali, já valeu. Então, eu deixo o meu pedido, espero que o Poder Executivo esteja nos atendendo. No mais, estou à disposição do secretário de Trânsito para o juntamento estar passando alguma informação que deixar pertinente. No mais, retorno nas minhas falas finais. Muito obrigado pela paciência dos senhores. Convido a vereadora Elza Aparecida Barbosa Romoda para fazer o uso da tribuna. Boa noite, senhora presidente, nobres colegas vereadores, público aqui presente, nossa guarda municipal e rádios ouvintes que nos acompanham neste momento. Eu vou continuar um pouquinho a fala do Sandro sobre o nosso trabalho no legislativo. Muitas pessoas que acho que têm um pouco de conhecimento político, ou é pobre, culturalmente, quando você fala de política, que ele não sabe o verdadeiro trabalho do vereador. Nosso trabalho, a partir de 2017, nós começamos a cobrar a Sanepar. Os canos todos rachados, tínhamos ali no bairro São José, no nosso rio Paraná e outros lugares. Hoje, se você for olhar, os canos foram todos trocados, sob pressão, mas foram. Agora também tem começaram a obra na Vila Alta, aquele cheiro horrível. Nós estamos cobrando desde 2017. Hoje está sendo realizado, começou a obra na Vila Alta. Então, tudo é válido. Quando a pessoa vem nos criticar, que a gente posta, chamando a gente de oposição, não é oposição. Nós estamos aqui para mostrar o que está errado, o que está certo, não tem necessidade de ser mostrado. Correto? Então, está aí o nosso trabalho e outros e outros que estão aí para quem quiser ver, é só vir aqui na Câmara. Quero falar, como todos os vereadores aqui hoje falaram, de trânsito. O que é o trânsito? Guaíra é uma cidade de 32 mil, 34 mil habitantes. Correto? Você, sete e meia da manhã até as oito horas, você não consegue passar em uma faixa de pedestre. infelizmente, nós moradores, nós guairenses, nós estamos mal educados, mal educados, é vergonhoso. Hoje eu queria, nossa, eu acho que, sabe aquele dia assim de fúria? As pessoas não têm respeito, se você for em terra roxa, qualquer lugar do país tem mais educação que o nosso trânsito. O que gera isso? Isso gera acidente. Hoje, agora há pouco, nós tivemos um colega que é o Lindomar, que está em Toledo agora, com a fratura exposta. O que que gera para o município? Um gasto muito alto. Hoje, o nosso país, eu já falei várias vezes e vou repetir aqui agora. O que é gasto, o que é mais gasto no nosso país? São pessoas com acidente de trânsito. Um paciente que hoje se acidenta, vamos pegar o Lindomar de exemplo, ele vai ficar seis meses sem trabalhar. e quantos Lindomar que nós temos em Guaíra por semana acidentado? Então, você coloca a cirurgia, o transporte, o medicamento, o tempo que esse funcionário vai ficar afastado. Tirando a dor do coitado que está lá agora sofrendo. Então, são centenas, são dezenas por mês, só aqui em Guaíra. vamos pegar, que eu tenho que pegar, estou falando hoje do nosso atual prefeito, mas já passaram-se vários. Se nós tivéssemos feito uma educação no trânsito, que eu já falei aqui várias vezes, Chervão, que você é um policial aposentado, acho que você concorda comigo, quantos milhões que nós tínhamos poupado e quantas idas nós teríamos poupado? Sobre travessia elevada, me desculpe, diminui a velocidade, mas quem tiver dúvida, sente na avenida e olha como é lindo aqueles carros, aquelas motos rampando. Dá medo que se você parar isso se rampa em cima de você. São poucos que diminuem a velocidade. Nós não temos, nós não temos a educação para uma travessia elevada para uma faixa de pedestre. Infelizmente, nós não temos, pessoal, e não adianta achar ruim comigo. Eu acho que está na hora da Secretaria de Segurança, de Trânsito, começar a fazer o trabalho. Óbvio que a Polícia Militar não consegue, que é pouco contingente. Concordo. Mas vamos começar pelas escolas, educar as crianças, porque os pais não têm mais conserto. E outra coisa, se colocarmos, a gente só aprende quando dói no bolso. O brasileiro é só assim. Coloca aquela sinalização eletrônica. Terra roxa tem, Mundo Novo tem, por que a Guaíra não pode ter? Me respondam. Se alguém souber, me responde, por favor. Se tem alguma lei, eu não sei quem pede. Eu duvido que o Agnaldo, o vereador Agnaldo, vai passar a 60, onde é 20, na frente de um colégio, que eles passam a 80. Duvido quem passa aqui. Então, coloque, gente, nós temos dinheiro para isso. Você lê e manda para cá que a gente aprova. Nós não somos um município pobre e falido. coloque em todas as avenidas principais, Avenida Mata Laranjeira, Tomara de Zebalo, Mata Luther King, aonde tiver que colocar, Rosaldo Cruz. Falta lei? Tenho certeza que a gente vai aprovar que se falta lei. Vamos começar a educar os nossos munícipes. Porque olha o tanto que nós estamos gastando só com acidente. Nós só nesse mês de agosto, façam levantamento, quantos acidentes que já teve em Guaíra? Vamos aprender a respeitar uma faixa de pedestre e o pedestre vice-versa passe na faixa. Custa você parar para o infeliz passar? Hoje eu fiquei quase 10 minutos viram-nos engraçadinhos passando nas faixas, as pessoas esperando. Ou uma pessoa, um pedestre, ele vai lá no meio, não sei de onde passar também, está errado. então a Secretaria de Trânsito, vamos começar, faça hoje uma educação numa avenida, faça na outra, porque não adianta encher a necessidade de travessias elevadas para você ver as pessoas rampando. Na avenida é 120, você vê as pessoas passando em travessias elevadas, eles pulam. Hoje estão fazendo mais uma, ainda mais reta, vai ser bonito de ver ali. Tudo é válido, eu sei que estão tentando para melhorar, mas não adianta se você não educar as pessoas. Isso só dói no bolso, de que colocar lá 20 por hora e você passar 21, aí nós vamos aprender. E sobre a saúde pública, né, do nosso município, eu sei que o país está assim, está a catástrofe, nossa saúde, está um caos, mas vamos falar do nosso município. salvo engano, eu não posso afirmar aqui, eu não lembro quem falou o dia que veio fazer a prestação do Conselho Municipal de Saúde, que o prefeito tinha autorizado o Gonçalves, eu vou falar, que eu não lembro quem falou ali, se foi secretário quem falou, a fazer a pesquisa de preço do intensificador de imagem, que é o aparelho que é usado para fazer a cirurgia de fêmur. Então, já faz mais de 30 dias, correto? Será que é tão difícil de fazer uma pesquisa de preço para licitar esse aparelho que o senhor prefeito já autorizou? Quem sofre? São os pacientes, como esse senhor que está hoje, ainda não assiste, vai para uma semana amanhã esperando essa cirurgia. Um aparelho que custa vende 50 mil, 100 mil, 300 mil, tamanho que você quer comprar, a qualidade. Então, se o prefeito autorizou, por que não está sendo cobrado desse senhor que ficou responsável de fazer a pesquisa de preço? Como sempre, quem sofre é a população, os mais necessitados, porque quem tem dinheiro pega o seu paciente, coloca em uma ambulância particular, chama um avião, não sei o quê, e leva para fora. correto? Então, vamos pensar nos mais necessitados, naqueles que precisam. Mais um minuto, presidente, por favor. Procedido. Porque aquele senhor está lá, aí teve o outro moço também, com fratura de fêmur, e assim se vai. Então, quando nós ganhamos um cargo ou uma responsabilidade, nós temos que pensar que, atrás daquele cargo ali, tem muitas pessoas que dependem de nós. Como hoje estou vereadora, eu represento não quem votou em mim, mas todos os senhores munícipes. Então, eu tenho a obrigação de cobrar esse aparelho, de cobrar o que for preciso. E não adianta acharem ruim comigo. Deixo claro aqui, isso não é oposição, é o verdadeiro papel do vereador. defender a sua cidade e os mais necessitados, porque quem não precisa vai sempre nos valhar. Mas eu falo com o maior orgulho. Continuo cobrando e vou cobrar. E eu espero que, com essa fala, o senhor prefeito cobre de quem ele pediu para fazer a pesquisa de preço desse aparelho. porque foi falado aqui o dia da reunião do Conselho de Saúde, que já tinha sido autorizado. Muito obrigada, boa noite, que Deus abençoe a todos vocês. Convido o vereador Gilmar Soares da Fonseca para fazer o uso da tribuna. Boa noite, presidente, boa noite, nobres vereadores, boa noite, internautas, ouvintes da Costa Oeste, meu muito boa noite também, a Guarda Municipal, enfim, a todos os munícipes que aqui estão. para nós é uma alegria, uma satisfação muito grande estarmos todas segunda-feira representando a nossa muito indigna comunidade de Guaíra. Quero aqui agradecer ao meu bom Deus por esse privilégio e essa oportunidade que Ele sempre nos propicia. Quero também enviar o meu carinho a todos os pais que neste domingo receberam aí os aplausos, o carinho dos seus filhos. Parabéns aí a todos os pais, desde os mais jovens até os mais idosos. Eu sempre digo quanto professor para os meus alunos que não existe ex-pai e nem ex-mãe. Pai é para sempre e filho é para sempre. Se o filho der certo é seu filho, se não der certo também é seu filho, se entrar para os descaminhos também é seu filho. Então é muito importante você cuidar sempre do seu bem maior, da sua família. Mas essa feita nós estamos muito felizes aqui de receber aqui o seu Elias, a dona Alice e essa numerosa família lá da Bela Vista. Sou amigo do seu Elias já faz alguns anos e é uma satisfação, uma alegria imensa estar apresentando o nome dele para essa moção de reconhecimento e aplauso e congratulações. Para nós é uma honra homenageá-lo neste momento aí nos seus quase 79 anos de vida. Não é para qualquer um, pois é um privilégio viver tanto assim e com certeza ter tantas histórias para contar para os seus filhos, para os seus netos e ser um referencial como o senhor é para a nossa comunidade de Guaíra. Ao longo dessa gestão, ao longo desse mandato, quanto vereador pela primeira vez, tenho procurado trazer aqui a essa casa legislativa vários cidadãos guairenses que têm feito a diferença ao longo da sua história. pessoas que chegaram primeiro, pessoas que lançaram o seu fundamento, pessoas que chegaram em Guaíra quando não tinha infraestrutura, não tinha asfalto, onde o momento era muito difícil, mas pessoas que desbravaram essa terra e ainda estão entre nós. Para nós sempre é um privilégio, uma honra, seu Elias, estar aqui apresentando o seu nome nessa oportunidade, essa casa legislativa. Quero agradecer os demais vereadores que foram junto com a gente nessa moção. Todos eles votaram sim, eu quero agradecer os meus pares por compreender e entender a importância do seu Elias aqui no município de Guaíra. A referida homenagem direciona ao senhor Elias Alves da cidade de Guaíra, Paraná, devido ao seu histórico de vida nessa cidade. Elias Alves, nascido em 1 de dezembro de 1940, em Santana de Ipanema, no estado de Alagoas, casado há 61 anos com Alice da Silva Alves, com quem teve 10 filhos, Maria, Marinete, Gracinete, Luzinaura, José, Arenaldo, Maria, Edinaldo, Aguinaldo e Alessandro. Chegou em Guaíra com a família em 1970, residindo na comunidade rural da Bela Vista e até hoje ele está naquele lugar. Trabalhou com o plantio de hortelã e por 52 anos atuou no ramo de construção civil. Seu Elias, sempre atuante, lutou pelo bem daquela comunidade, exercendo a liderança com reivindicações por melhoria no cemitério, no ginásio, calçamento lá e também na creche, articulando com o poder público para que a localidade fosse atendida em suas necessidades. de 1989 a 1992 foi representante oficial da Bela Vista e em 1996 foi candidato a vereador, mas a caminhada do senhor Elias não se restringiu apenas exercendo aí essa liderança. Ele sempre foi um referencial de caridade ao próximo, ajudando quem quer que tinha necessidade, sem hesitar, auxiliando também no transporte de moradores da localidade para atendimento na área da saúde. deste modo, essa casa de leis através da presente moção presta homenagem ao senhor Elias Alves pelos seus relevantes trabalhos nesta cidade. Está aí algumas fotos, eu quero agradecer o Adalto e também o nosso amigo José que faz sempre esse trabalho. Está aí esse pequeno relato da história do senhor Elias que ela é muito grande, dá para escrever um livro, mas resumidamente trazendo aqui o senhor Elias um pouco da sua história. A presente homenagem é fruto do reconhecimento dessa casa legislativa, valorizando todo o empenho e dedicação que o senhor Elias Alves vem desempenhando um excelente trabalho em nosso município ao longo dos anos. Por meio dessa singela homenagem, expressamos a nossa gratidão, reconhecendo a importância do trabalho realizado por você, senhor Elias, um bravo cidadão guairense, o qual contribui para o desenvolvimento da nossa cidade, oportunizando a nossa população a melhor qualidade de vida através das suas ações voluntárias. Por ser um exemplo nas atividades voluntárias à nossa comunidade de Guaíra, é que o senhor merece essas homenagens e o nosso aplauso e o nosso sincero agradecimento. Que Deus lhe abençoe copiosamente, juntamente com a sua família, que Deus lhe dê saúde, que Deus lhe proteja e que o senhor continue sendo essa pessoa simples, carinhosa, atendendo a todas as pessoas daquela comunidade ali. Deus lhe abençoe de uma forma toda especial, juntamente com todos os seus familiares. Rapidamente, eu quero ainda colocar aqui nesse momento que nós, na semana passada, apresentamos um projeto de lei nessa Casa Legislativa ao Executivo, fizemos uma indicação, naturalmente, que esse projeto era um projeto de 44 artigos, ele era voltado para o esporte e é voltado para o esporte. E por ter algumas custas e atribuições, ele não podia ser de iniciativa do Legislativo, tinha que ser de iniciativa do Executivo. E nós, então, de pronto, conversamos com alguns atletas, algumas pessoas envolvidas no esporte em Guaíra e fomos lá até o Executivo e fizemos uma reunião. Só quero passar rapidamente ali, Adalto, as fotos onde nós fomos lá na reunião apresentar esse projeto ao Prefeito Heraldo Trento. Estivemos lá representando os nossos esportistas e nós, da feita que estivemos lá, o Prefeito, ele atendeu de bom grado quando nós passamos lá os tópicos dos artigos, mostrando a importância de valorizar o atleta. Eu sei que o Executivo, ele tem investido muito na questão da infraestrutura do esporte, tem revitalizado aqui o grande ginásio de esporte, está ficando excelente, de primeira, mas é importante investir também, investir também no atleta. Está aí, só mostrando para vocês que realmente estivemos lá, junto com algumas outras pessoas, levando e mostrando ao Prefeito a importância desse projeto. Naturalmente que nós não podemos, não pode ser iniciativa do Legislativo, mas pode ser iniciativa do Executivo. E aí colocamos diante do Prefeito esse projeto relevante que vai, com certeza, atender toda a demanda dos esportistas. Muito obrigado por poder acender as luzes. O projeto que nós colocamos aqui para beneficiar os esportistas de Guaíra, ele tem alguns objetivos bem definidos, e nós colocamos isso ao Prefeito. Doação de materiais esportivos de lazer e disponibilização de bens ou serviço. Quer dizer, o atleta precisa de bola, de rede, precisa de uma chuteira, precisa... E quando tem um projeto relacionado a isso e um fundo para o esporte, com o objetivo de ajudar o atleta, a Secretaria do Esporte poderá trabalhar tranquilamente, o secretário, o diretor, trabalhar sem medo, atender os nossos esportistas. Outra questão importante aqui, auxílio financeiro a atletas e equipe. O atleta que quer participar de uma competição representando o município fora de Guaíra, ele vai ter subsídio para fazer inscrição, para viajar, para ir até lá. E nós colocamos também nesse projeto. Incentivo para recuperação e implementação de áreas esportivas de lazer por organizações da sociedade civil e empresas privadas. Olha que importante, colocamos nesse projeto também que quando há uma revitalização de algum ginásio de esporte, de alguma quadra, não precisa a pessoa ficar aqui sofrendo atrás dessas coisas, já tem o projeto, tem o orçamento para isso, então é importante que vai ser investido nessa área. E nós colocamos aqui vários objetivos importantes nessa área, estivemos ali com o prefeito, ele falou que o próximo passo dele é implementar um projeto adequando esse que nós mandamos lá, diante da lei, diante da Constituição, diante da lei orgânica, diante do orçamento do município, ele nos prometeu que ele vai colocar isso em evidência naturalmente, vai atender os nossos esportistas a contento. Quero agradecer a todos, meu muito obrigado, Deus abençoe a vocês, um forte abraço, até a próxima, se Deus quiser. Peço para o vice-presidente Sérgio Arruda Viana, assumindo os trabalhos da casa, para que eu possa fazer o uso da tribuna. Assumindo os trabalhos desta casa, convido a vereadora Lume para fazer o uso da tribuna. Ao cumprimentar o excelentíssimo vice-presidente Sérgio Arruda Viana, estendo os cumprimentos aos nobres colegas, aos funcionários da casa, aos internautas, aos ouvintes da Rádio Costa Oeste e ao público aqui que nos honra com a vossa presença, meu boa noite. Eu gostaria, primeiramente, de dar as boas-vindas ao doutor Ferdinand, que acredito que irá somar forças aí para dar continuidade aos nossos trabalhos em cumprimento a todos os princípios constitucionais nesta casa de lei. Seja bem-vindo e que estejam com a disponibilidade para todos os vereadores. Também gostaria de parabenizar o seu Elias Alves e agradecer a colocar meu nome nessa homenagem a um homem que, com certeza, muitas conquistas ali de Bela Vista teve ali a sua mão. parabéns e continuem os filhos com essa vontade, com essa vontade de fazer nosso município progredir. Parabéns, seu Elias. Gostaria também de... Não fiz nenhuma indicação nessa semana, mas houve algumas demandas de alguns munícipes, como ali, aqueles carros que estão em cima das calçadas, ali na Polícia Civil. estive conversando com o Valmir Barato, o escrivão-chefe, e coloco aos munícipes que fizeram as denúncias que o procedimento está em andamento, que logo, logo, aqueles carros, acho que são mais de 20 carros ali que estão aglomerados, irão sair dali. Eu acho importante essa demanda da população, porque não só enfeiura ali, aquela rua, uma vila tão bonita, uma vila turística que é a vila velha, mas também pode ser focos ali de dengue, de larvas, desse mal que nós tanto cuidamos e tentamos prevenir. Então, em resposta às denúncias, a Polícia Civil lista o procedimento e logo, logo, estará retirando aqueles veículos. também veio a demanda da dominação de formigueiros aí na cidade. Estive ali no departamento de meio ambiente e o meio ambiente está buscando uma forma saudável de conter essa praga, na verdade, mas a gente precisa delas, mas precisa conter, porque ela está invadindo todos os lugares, praças, ali na área, em frente ao neonatal Paulo Selins, que está dominando ali, quase não vê grama, só vê formigueiro. Então, ali eles estão cientes dessa problemática e veio a demanda também e estamos aí aguardando a solução do departamento do meio ambiente. Também trago nessa tribuna uma novidade que está sendo desenvolvida junto à assessoria de imprensa, o nosso aplicativo. A Câmara Legislativa de Guaíra está desenvolvendo um aplicativo no celular, seria bem interessante. Estaremos aí com a Câmara na mão, onde você clicando, instalando o aplicativo no seu celular, estará ali as nossas matérias, tudo que envolve o nosso Legislativo, todos os projetos, todas as indicações, todas as matérias. E também nós pedimos para desenvolver, para que o munícipe consiga tirar uma foto de algum problema, de alguma demanda, de algum elogio, e essa foto vai cair direto na nossa ouvidoria. Então, aí, eu acho que é uma Câmara Municipal mais perto de vocês, será um legado esse ano que essa gestão de 2019 vai deixar aí. e eu acredito que será um instrumento muito bem usado para a população. Gostaria também de parabenizar o nosso presidente da SEAG, o Edson Pepe, e a Marilda, da Comec, pelo sucesso da feira Ponto de Estoque. Nossos comerciantes estavam bem desanimados, o frio não veio, veio numa hora tardia, e essa feira, acredito que eles conseguiram tirar parte, revender os seus estoques, e obter um êxito nos lucros que eles tanto esperavam. Eu fui, presenciei, eu acho que muitos aqui acabaram dando uma passadinha por lá, também, e foi um sucesso. Quando ali no Salão Navegantes, acho que o povo se sente em casa, porque sempre aconteceu ali, e estava muito bom, gostaria de parabenizar toda a equipe organizadora ali. Também parabenizar a primeira corrida e caminhada da nossa da OB, nossa doutora Luana conseguiu um segundo lugar, se vocês não sabem, nós temos uma corredora aqui na nossa Casa Legislativa, parabéns, doutora Luana, continue assim, nos dando orgulho aí. e também gostaria de colocar a par para os senhores sobre o planejamento participativo que está acontecendo na administração deste ano. Até o dia 26 de agosto, a população pode dar opiniões, sugerir, porque eles estão desenvolvendo o planejamento de 2020. Então, vocês podem, pelo e-mail, ouvidoria.guaira.pr.gov.br, ou no nosso 156, que foi uma indicação do nosso vereador Chervonca, o atende-cidadão, vocês ligam o 156 e falam assim, olha, eu quero que asfalte a minha rua, olha, minha UBS aqui no meu bairro, da minha vila, está faltando isso, está faltando aquilo, olha, a gente quer que contrate, então a população, ela precisa ali dizer o que está faltando. Então, até dia 26 de agosto, exerça a sua cidadania e ligue o 156 e participe junto com a administração. Nós, eu acho que não podemos ligar, temos as nossas indicações, centenas de indicações, para o Executivo dar uma olhadinha e ver o que é possível realizar. Também, hoje se encerra o concurso público, até 11h59 minutos, você pode fazer sua inscrição, então tem um tempinho aí, para quem não fez sua inscrição para o nosso concurso, se encerra hoje às 11h59 da noite. Também gostaria de pedir para as pessoas, as mães, regularizarem a sua carteira de vacinação, que houve já o primeiro caso de sarampo aqui no estado do Paraná, uma doença que estava já erradicada e está voltando com força total. Então, pedimos para as mães procurarem a sala de vacinas e ver ali se o seu filho está devidamente vacinado, para que não seja pego de surpresa. Bom, no momento é só e se precisar eu volto nas minhas explicações pessoais. Muito obrigada. convida a vereadora Lume para reassumir os trabalhos desta casa. Reassumindo os trabalhos da casa, convida a vereadora Marlene Rosa de Oliveira da La Costa para fazer o uso da tribuna. e aí a Boa noite, senhora presidente, nobres colegas, público que nos assiste presencialmente e também aos ouvintes da Rádio Costa Oeste. Nesta noite, quero iniciar e deixar o meu boa noite especial ao seu Elias e toda a sua família, que está uma parte aqui. A gente sabe que é uma família grande, muito bem reconhecida e atuante naquela comunidade de Bela Vista, onde a gente vê que, de forma voluntária, esta família sempre busca, sempre está levando e lutando para a melhoria daquela comunidade. Esse ano ainda eu tive a oportunidade de estar junto também com alguns membros da família, com outros membros da comunidade de Bela Vista, onde solicitei aqui várias indicações de melhorias para aquela comunidade. A gente sabe que Bela Vista, ao decorrer de um bom tempo, foi dia 20 de fevereiro que nós solicitamos uma lista enorme onde foi levantado pelaquela comunidade todas as necessidades de Bela Vista. E aí a gente está vendo que ainda não foi atendido, mas todas, ou inicial, conseguimos a mudança da escola, do prédio velho para o prédio novo, que estava há dois anos desativado, sem uso, e as crianças naquela sardinha que estava na escola. Recentemente estive no telecentro de Bela Vista também, atendendo algumas reclamações. está também com a secretaria em manutenção. O telecentro vai estar ativo, não é, senhor Elias? E, dentre outras, postos de saúde, várias necessidades, pavimentações. Semana passada fiz uma indicação para galerias na Bela Vista, porque sem galerias não tem como fazer a pavimentação asfáltica. Então, eu fiz a indicação solicitando e me propus também a buscar com os deputados recursos para ajudar naquelas galerias e na pavimentação, bem como para tentar solucionar principalmente a questão da frente da escola. E eu hoje estou aí com uma indicação solicitando a pintura do Salão Comunitário de Bela Vista, interna e externa, bem como a troca das janelas, que, segundo o que me passaram, é uma das necessidades daquele salão. Então, eu quero deixar a comunidade de Bela Vista, que eu represento aquela comunidade com muito amor, com muito carinho, honrando os amigos que tenho naquele local. E você, seu Elias, o senhor, seu Elias e a sua família faz parte desses amigos que eu tenho lá. Então, eu quero deixar aqui que realmente é uma grande honra para nós, para mim especialmente, estar tendo esta oportunidade de honrar o senhor, que é tão merecido devido aos trabalhos voluntários e o ensinamento que o senhor fez para os seus filhos que seguem nesta luta por Bela Vista. Parabéns por tudo que o senhor fez por Bela Vista. Automaticamente, está fazendo por Guaíra também. Muito obrigada. Bom, eu também gostaria de estar falando aqui em relação ao concurso. Nós temos aí um curso preparatório que está acontecendo, iniciando hoje, dia 12, de segunda a sexta, para as pessoas que querem fazer o concurso e querem se preparar. Tem uma empresa que vem e está ministrando aulas preparatórias de acordo com as necessidades que estão no edital do concurso. E quem tem interesse é só procurar a tesouraria da Escola Cofra Carmo. Esse curso está sendo ofertado ali na Escola Cofra Carmo. Tem um custo, parcela e há uma oportunidade das pessoas se prepararem melhor para este concurso público que nós teremos dentro de breve. Na oportunidade, também quero deixar aqui o convite a todos os nobres vereadores, ao público de Bela Vista, bem como o público de Guaíra, especialmente aos moradores do bairro Parco Hortência, Dona Tereza, que amanhã estará acontecendo... Eu gostaria que apagasse só a luz aí, Zé. Faça favor. Amanhã estará acontecendo, então, a abertura do projeto de lei número 2052, de 2018, da minha autoria, juntamente com a aprovação dos colegas aqui, o Vizinho Solidário, o projeto de lei do Vizinho Solidário. Será na Rua Florianópolis. Nós vamos estar reunidos com um grupo de pessoas, que o objetivo do projeto é esse, reunir com um grupo de pessoas que tenham a intenção de se ajudarem na segurança do nosso município, na segurança da rua, e também estar estreitando laços com a polícia, com o setor de segurança. E nós teremos, então, aqui o convite, já estendo a todos que estão nos assistindo também, para que amanhã, às 19h30, possa estar se fazendo presente neste local. Digo novamente à comunidade do Parco Hortência, a qual esta rua será a rua piloto para esse projeto. Então, gostaria de convidá-los. Fica aqui o convite. Dizer à comunidade Bela Vista que, dia 21, o ônibus Lilás, no período da tarde, vai estar lá. Ofertando trabalhos para a mulher em relação a questões jurídicas, a violência doméstica, a assistência social, psicológica, cortes de cabelo, estética, como massagens, sobrancelhas, ginástica, e exames também, exames rápidos, preventivos, hepatites, DSTs. Então, são exames que estão voltados também para a mulher, que estarão acontecendo em Bela Vista. Mais uma oportunidade que nós estamos levando, que é o ônibus Lilás, programa esse que nós conseguimos, graças a Deus, e quero aproveitar e agradecer à Secretaria do Estado, que deu essa oportunidade e está trazendo para a Guaíra. Juntamente com todos os patrocinadores e apoiadores deste evento. Então, gostaria que colocasse, já peço um minuto, colocasse a foto, estive hoje nas UBSs, na UBS dos Ebalos, na UBS da Santa Paula, só afirmando aqui o que o vereador Agnaldo, o vereador Elza falou, o intensificador de imagem, eu estive conversando há mais de um mês, quando nós tínhamos dois idosos para fazer a fratura de fêmur internada no Assiste, que deu a maior polêmica no Facebook. Fazia mais de um ano que o médico havia solicitado o orçamento onde o prefeito realmente, vereadora, ele deu o aval. Então, eu gostaria só de reafirmar que o prefeito deu o aval e que, infelizmente, nem mesmo o orçamento que ficou incumbido ao senhor Gonçalves, não foi feito. Então, deixo aqui também as nossas reclamações. Aqui é o posto ao UBS do Jardim Santa Paula. São reformas necessárias que estão sendo solicitadas ao longo do tempo. São goteiras. A assistência, a comunidade de Santa Paula, ela está sem bebedouro. O pessoal tem que estar trazendo pet, garrafa pet, deixando lá para que as pessoas possam tomar. A água esquenta, é desconfortante. E o bebedouro, como vocês estão vendo, ele se encontra encostado lá no fundo, sem o uso da população. Então, eu quero fazer o pedido aqui à secretaria responsável para que possa atuar com mais rapidez e adquirir um bebedouro para a UBS da Santa Paula. A cobertura, como vocês podem estar vendo, a cobertura, eles vieram, a empresa já iniciou, veio nas UBS, colocou, pode passar, Adalto, por favor, colocou os cimentos, as barragens no chão e o que está acontecendo? Eles vão fazer tudo essa barragem, falei com o secretário hoje, porque só nos ebalos tem mais de 15 dias que eles vieram, colocaram e sumiram. Aí as pessoas estão tropeçando e buscando. Por que vieram e não terminaram? Mas só justificando. Falei com o secretário e ele disse que vão colocar todas essas... Está vendo essa base ali de cimento? Todas as UBSs estão sendo adaptadas para receber a cobertura. Essas são as bases onde vai receber a estrutura de ferro para que possa ser feita a cobertura da UBS. Então, vocês podem ver que aí é a dos ebalos, estive lá conversando, na Santa Paula também. E, assim que concluir todas as UBSs, esse trabalho volta fazendo. E a empresa, pelo jeito, são poucos funcionários, então a demanda de tempo, com certeza, vai ser maior. Deixamos aqui, se há essa necessidade da empresa, está colocando mais pessoas para trabalhar. Seria isso em relação às UBSs. Em relação ao requerimento que eu fiz, solicitando informações, juntamente com meus colegas, Elza e Aguinaldo, sobre as obras que Itaipu passa o recurso. Nós sabemos que as marinas estão paradas. Vários... Eu já falei isso semana passada. Vários pais de famílias estão desempregados porque ganharam as contas devido a esta obra parada. e é recurso de Itaipu. O prefeito realmente esteve lá em Itaipu hoje. Não sabemos ainda o retorno, mas não é um problema da prefeitura, e sim de recursos, repasses de recursos, que a demora é grande da Itaipu para a empresa. Então, a gente está colocando esse requerimento para buscar informações, e baseado nessas informações, nós vamos buscar outros recursos para que as obras não paralise e que os nossos pais de famílias não percam o emprego, porque já é tão escasso no nosso município o emprego, e quando tem, acaba nisso. Obras paralisadas, como nós temos inúmeras aqui. Então, vamos estar lutando. Sabemos da força que o prefeito está fazendo para não parar, mas, infelizmente, parou as marinas. Seria isso. Volto nas explicações pessoais. Convido o vereador Oswaldino da Silveira para fazer o uso da tribuna. Senhora Presidente, caros colegas vereadores, senhores internautas, aos nossos ouvintes da Rádio Costa Oeste, nossos funcionários da casa. Temos aqui também o nosso novo funcionário, doutor Fernando Fernandino, Ferdinando, desculpe, doutor Ferdinando, que veio para completar a equipe e nos auxiliar aí no setor que competem a sua profissão. Eu queria, senhores, primeiramente, me referir aqui ao nosso homenageado da noite, o senhor Elias e a dona Alice. O senhor Elias que, há mais de 50 anos, vem convivendo e participando do desenvolvimento daquela comunidade. E eu sou prova, senhor Elias, que, juntamente com a dona Alice, em nosso primeiro mandato, nós somos gratos ao seu empenho, à sua dedicação, porque foi a pedido do senhor como uma das maiores lideranças daquela comunidade. Nós construímos lá o primeiro projeto de pavimentação das ruas, construímos lá a nossa pedido, a primeira quadra de esporte, que depois o doutor Manuel Cuba complementou e transformou no ginásio de esporte. As primeiras obras de pavimentação, ampliação da escola, nós tivemos a colaboração do senhor, que sempre estava marcando presença aqui no nosso gabinete e procurando levar projetos que promovessem o bem comum daquela comunidade. Então, nós somos prova disso e não temos dúvida nenhuma que o desenvolvimento da comunidade deve também ao seu empenho, à sua dedicação, porque há mais de 50 anos que estamos convivendo juntos. Então, nossos parabéns, o senhor homenageado, nossos parabéns ao pastor Gilmar, que indicou e iniciou, tomou frente a esse projeto dessa vossa homenagem que o senhor merece. O senhor merece, juntamente com essa moça que lhe acompanha há mais de 50 anos, que é a dona Alice. A dona Alice é uma simpatia que dispensa comentário. Muitos cafezinhos nós tomamos lá na casa da dona Alice. Então, o nosso parabéns como não podia ser diferente a essa homenagem aqui foi aprovada pelos 11 vereadores. Eu queria, senhor presidente, senhores vereadores, me referir aqui nessa minha fala. Eu estive hoje visitando o aeroporto municipal, aeroporto municipal de Guaíra. E lá, neste aeroporto onde nós tivemos a felicidade de implantar um projeto na nossa administração como um balizamento noturno para pouso e decolagem noturno, nós tivemos a oportunidade de deixar instalado lá um conjunto gerador para em casos de emergência quando a aeronave acontecer de estar pousando e dava um problema na energia ele entraria em funcionamento automaticamente. Lá existia também deixamos lá um fornecimento de combustível às aeronaves aqui do Mato Grosso do Sul, fazendeiro do Paraguai que vêm abastecer em nosso aeroporto. Deixamos lá esse projeto instalado na nossa administração à torre de controle que era uma atração do aeroporto. E hoje lá tivemos e saímos aborrecidos de lá porque nada disso mais existe lá. O aeroporto municipal infelizmente como aeroporto está totalmente abandonado. temos lá construções de proprietários particulares, proprietários de aeronaves que construíram seus andares e por sinal muito bem construído. Mas o aeroporto que já foi um cartão de visita aos que vinham a Guaíra via aérea está lá se vocês podem conferir. O aeroporto que lá já funcionou uma escola de preparação de pilotos nada disso mais existe lá. Vamos torcer e vamos pedir como falaram aqui nessa tribuna os colegas vereadores nós aqui como vereador podemos apenas pedir pedir como qualquer um dos senhores munícipes que pagam imposto tem o direito de exigir que os impostos recolhidos aos cofres de público sejam devolvidos em obras. Nós aqui pedimos mas depende da vontade política do prefeito é só ele que pode determinar a execução de alguma obra de benfeitoria para o nosso município. Estamos fazendo a nossa parte estamos pedindo lá o que está a imprensa divulgou com relação ao aeroporto nós temos que agradecer o governador que incluiu no seu projeto Voiga Paraná incluiu Guaíra na rota de transporte aéreo de Guaíra para algumas para a capital do estado principalmente e para outras regiões. Vamos divulgar esse projeto para que executivos pessoas que dependam da capital do estado procurem usar esses voos para ajudar a dar condições de viabilizar porque nós sabemos que toda e qualquer empresa ela presta serviço desde que exija a viabilização econômica. Então vamos torcer para que esses voos que vão ser implantados que o aeroporto como pista hoje dá plenas condições como pista para pouso e decolagem diurno que infelizmente para pouso e decolagem à noite não existe mais condições nenhuma lá de pedrado foi tudo de pedrado. Então vamos torcer para que esse projeto do governador aconteça e que a comunidade de Guaíra Terra Roxa os vizinhos aí, Mundo Novo nos ajudem a viabilizar esse projeto usando esse meio de transporte que vai ser implantado em todo o Paraná e que Guaíra foi incluído nessa rota. Nós queremos também aqui nessa nossa fala nós queremos lembrar lembrar que hoje passando aqui pela pela frente do prédio onde funciona o CAPS e onde funciona a Casa Lar nós ficamos pensando que os aluguéis estão sendo pagos aí não poderia se a administração tivesse interesse tivesse mais preocupado com com o dinheiro público esses espaços que estão sendo alugados e que não são baratos poderia ter sido evitado. Nós temos aí aquele prédio conversando hoje com o doutor Manuel Cuba esse prefeito que iniciou o projeto desse prédio da educação com recurso próprio e depois foi concluído na administração do prefeito Fabián Vendrusco está aí do lado abandonado nem foi usado ali pode ser instalado o CAPS pode ser instalado a Casa Lar não sei por que razões que a administração não quer usar esse prédio ele foi construído com a finalidade de ser entregue à Secretaria de Educação mas é um prédio com investimento municipal o prefeito pode usar desde que a educação não esteja necessitando daquele espaço por que não usar para que ali funcione o CAPS a Casa Lar e nós deixarmos de pagar esses aluguéis alguma razão deve existir para isso é claro se porventura o projeto ali como comentou por aí o projeto elétrica deixou a desejar que se conclua que se corrija esse projeto ali é um patrimônio público patrimônio do povo de Guariri não é do Estado concedido concedido hoje hoje se gostando se gostando que é nossa já abriça e vamos comprar um aparelho melhor para que a casa aqui lamento a administração não está preocupada com os recursos públicos quando que nós temos aí faltando dinheiro faltando o melhor recurso tem faltando medicamento na farmácia faltando exames nós temos munícipes aqui que faz cinco seis meses aguardando a possibilidade de fazer exames médicos tratamento especializado e nós está extravagando isso aí é uma falta de compromisso com os recursos públicos que cabe até qualquer munícipe a administração corre o risco de que qualquer munícipe entre com a ação popular enquadrando a administração como improbidade administrativa falta de responsabilidade pelos recursos que são recadados pelos nossos munícipes então eu gostaria de deixar aqui o meu pedido não havendo mais orador inscrito passamos para a ordem do dia convido o senhor secretário para fazer a chamada nominal dos senhores vamos aguardar os vereadores a retornarem convido o senhor secretário para fazer a chamada nominal dos senhores vereadores vereador vereador agnaldo da silva tadeu presente vereador alessio moroni presente vereador carlos magno parede chervonca presente vereadora elza parecida barbosa ramoda presente vereador jomar soares da ponseca presente vereador joão batista elial presente vereadora lisa lume chuca presente vereadora marlene rosa de olivira da la costa presente vereador os rodinhos da silvira presente vereador santo sabino borges presente vereador sérgio arruda viana presente convido o senhor secretário para fazer a leitura das matérias escritas na ordem do dia parecer número 031 2019 da comissão de finanças orçamento e fiscalização ao projeto de decreto legislativo número 04 2019 da mesa diretiva relatório o legislativo municipal em 25 de junho de 2018 recebeu ofício número 1237 barra 19 da opd gp do tribunal de contas do estado do paraná encaminhando o acordão de parecer prévio 62 barra 19 segundo a câmara sobre a prestação de conta do prefeito do município de iguaíra exercício de 2017 do então prefeito heraldo trento parecer este pela regularidade a matéria foi apresentada na sessão ordinária de 28 de junho de 2019 encaminhada a comissão de finanças orçamento e fiscalização para aparecer conforme o artigo 62 inciso quarto do regimento interno conforme o parecer jurídico número 105 barra 2019 que segue acostado após o transcurso do processo apresentados as defesas a decisão unânime foi conclusiva pela regularidade voto do relator o relator desta comissão analisando as contas do executivo relativo ao exercício financeiro de 2017 juntamente com o parecer jurídico expedido pelo advogado desta casa opina pela aprovação das contas nos termos do acordão de parecer breve número 62 barra 2019 segundo câmara ratificando o projeto de decreto legislativo número 04 de 2019 emitido pela mesa diretiva sala de reuniões primeiro de agosto de 2019 vereador relator João Batista Ilhéus parecer da comissão favorável acompanha o voto do relator de forma que o projeto de decreto legislativo número 4 barra 2019 de autoria da mesa diretiva possa ser discutido e votado em plenário sala de reuniões primeiro de agosto de 2019 vereador presidente sede Arruda Viana secretário Agnaldo da Silva Tadeu projeto de decreto legislativo número 04 barra 2019 data primeiro de agosto de 2019 a Câmara Municipal de Guaíra do Estado do Paraná no uso de suas atribuições legais e de acordo com o artigo 36 inciso quarto alínea o item quinto do regime interno aprovou e eu presidente promulgo o seguinte decreto legislativo artigo primeiro fica aprovada a prestação de conta do executivo municipal de Guaíra referente ao exercício financeiro de 2017 nos termos do acordão do parecer breve número 62 barra 6219 segundo Câmara de 26 de março de 2019 processo número 26 248 barra 2018 do Egresso Tribunal de Contas do Estado do Paraná artigo segundo o presente decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação revogada as disposições em contrário edifício da Câmara Municipal de Guaíra Estado do Paraná primeiro de agosto de 2019 presidente Ligilume Takamoto Suka e secretário João Batista Inelso colocamos em primeira e única discussão o projeto de decreto legislativo número 4 barra 2019 não havendo discussão coloco mesmo em votação os vereadores favoráveis permaneçam como estão os contrários se manifestem aprovado por unanimidade não havendo mais matérias escritas na ordem do dia passamos para as comunicações parlamentares convido o vereador Agnaldo da Silva Tadeu para fazer o uso da tribuna o que é o que é a retornando aqui para as minhas considerações mas gostaria de dar aqui as boas-vindas, me perdoe, já estava anotado aqui para mim ter falado no início, mas não gostaria de perder essa oportunidade de dar as nossas boas-vindas novamente aqui ao doutor Ferdinando, essa Casa de Leis, doutor, seja bem-vindo a essa Casa de Leis. Tenho certeza que os teus trabalhos vão ser de relevante importância para a assessoria de todos os vereadores aqui e para o bom andamento dos trabalhos dessa Casa de Leis. Gostaria de falar aqui também de um projeto meu sobre assistência religiosa, que foi encaminhado e está tramitando aqui nesta Casa. Tenho certeza que vai ser de bom grado para a classe religiosa, onde teus representantes estarão tendo acesso, sem restrição, em entidades hospitalares, tanto pública como privada, para poder levar uma palavra de aconchego, uma palavra de paz para aquelas pessoas que estão enfermas, aguardando o tratamento. Até mais, obrigado pela presença. Aguardando o tratamento em um leito hospitalar. Então, esse projeto vem de Acalhar e está atendendo também a questão da assistência religiosa no nosso município, dando seguridade e acesso aos seus representantes de cada religião. Hoje fui cobrado, presidente, fui cobrado pelo doutor Paulo César. Ele pediu que eu falasse e eu não poderia deixar de falar que nós tivemos agora a palestra do doutor João Pedro na Unipart, se eu não me engano. E ele ficou muito sentido. Ele ficou muito sentido porque o doutor João Pedro tem atendido o Guaira em questões de vagas, quando solicitado. Então, ele ficou muito sentido pela falta de consideração até de não ter chamado. Não só ele como médico, mas outras pessoas relacionadas ao trabalho da medicina. Ele falou assim, olha, Aguinaldo, eu estou muito chateado, estou muito chateado mesmo porque o doutor João Pedro tem atendido as nossas solicitações quando a gente pede. E, para mim, foi uma falta de consideração, não ter, no mínimo, estendido a um convite para mim para poder estar indo apreciar a palestra dele e dizer o qual somos gratos por sua colaboração com a nossa cidade. E, para encerrar meus trabalhos aqui, senhora presidente, vou deixar aqui novamente um pedido para o nosso amigo José Gonçalves Dias Neto, que é um dos donos do SUS ali no nosso município também. Agora, o pessoal já sabe que ele também é um dos proprietários do SUS. Para que agilize essa situação desse aparelho? Agiliza, gente. Vamos agilizar. Quem tem saúde, olha, a saúde e a fome têm pressa. Não pode ficar se esperando. Já teria amenizado várias situações, vários problemas causados a familiares e pacientes que estão aguardando ali. Tenho certeza que o doutor Marcelo, com a aquisição desse equipamento, nós vamos estar mandando minimamente as questões de ortopedia, buscando vaga, só as questões de alta complexidade, que talvez precisem, de repente, de uma UTI ou algo semelhante assim. Mas tenho certeza que, com a competência do doutor Marcelo, nós poderíamos estar realizando aqui no nosso município a maioria dessas questões de quebradura envolvido a ortopedia. Então, fico aqui ao apelo aos administradores, aos donos do SUS da nossa cidade, que providenciem não somente esse equipamento, mas que também levem em consideração a questão da indicação que foi feita pela minha pessoa. Me antebom solicita um minuto, senhora presidente. Boa, Sérdia. E que não está incluído, como ele mesmo citou, que não está incluído na programação do plano do governo do nosso querido prefeito, mas que diz que está em planejamento. Eu acredito que é uma situação bem complexa, não é simplesmente essa aquisição desses materiais, de equipamentos, na verdade, de ultrassonografia, de raio-x. Não é fácil como licitar e comprar uma outra coisa qualquer. Então, eu acredito que logo nós não teremos mais tempo hábil para estar realizando a compra e concretizando, na verdade, esse projeto para estar melhor atendendo a nossa população aqui de Guaíra. Então, falar é bonito, o papel aceita tudo, mas o povo está cobrando agilidade. O povo está cobrando coisas concretas, porque de coisas abstratas e palavras jogadas ao vento, em conferências e em outras situações, nós já estamos cheios. Eu sou morador de Guaíra, sou filho dessa terra aqui. Eu quero ver as coisas acontecerem. Com toda a minha simplicidade, com todo o clamor que a gente ouve da população mais pobre, porque eu estou falando da população que ocupa esse sistema, porque geralmente quem critica e julga a gente não sabe nem o que eu estou falando, não ocupa o sistema. É preciso se incluir dentro do sistema para você sentir o que o povo está sentindo. Seria isso. Boa noite a todos. Uma ótima semana. Convido o vereador Carlos Magno, do Pareto de Chervonca, para fazer o uso da tribuna. Sra. Presidente, colegas vereadores, rádio ouvintes, retorno a essa tribuna, só para ratificar uma fala, lembrar as pessoas que nos ouvem sobre prevenção e educação no trânsito. Projeto, uma indicação feita por minha pessoa ao Poder Executivo, Secretaria de Educação, chamado Cidadania no Trânsito. Foi falado aqui, várias situações de trânsito, pedidos, refeitos, mas o fundamental, como foi falado, é a educação e prevenção. Enquanto não houver motoristas conscientes, fica difícil. É mais fácil educar a criança, pegar ela no berço escolar, ensinar de primeira a quinta série como é o projeto, e incutir algo que venha sanar ou ajudar a que elas, futuramente, quando forem motoristas ou adultos, elas se tornem pessoas mais responsáveis. Então, mais uma vez, eu retorno a essa tribuna e faço um pedido para que seja implementado no município um projeto chamado Cidadania no Trânsito, que pegue crianças de primeira a quinta séries, eduque como se portar, andar na calçada, não andar na rua, respeitar a sinalização de trânsito, etc. Com isso, futuramente, nós teremos menos, se eu for olhar na ótica financeira, de cifras, menos acidentes, menos gastos com saúde pública. E são ações simples que podem ser implementadas e evitar. Várias cidades já fizeram. Esse projeto não é de minha autoria, só é minha indicação. Eu copiei de Marechal Cândido Rondon, lá tem dado certo. Curitiba também, várias cidades, elas apostam na educação das crianças e tem surtido efeito, porque as crianças são os maiores fiscalizadores dos seus pais, dos adultos. Então, eu peço, mais uma vez, a Secretaria de Educação, nós estamos aqui faz dois anos e meio, é uma indicação, se não me falha a memória, de 2017 que eu fiz, que seja implementada. Não por questão de politicagem, mas questão de necessidade mesmo. Não desconsiderem quem fez a indicação, que é o meu caso, mas a utilidade pública que esse projeto representa. Muito obrigado a todos. No mais, até uma boa semana a todos também. Desejo, esqueci de falar também, boas-vindas ao nosso jurídico, doutor Ferdinando. Muito bem-vindo a essa Casa de Leis, sabemos do seu trabalho. O senhor será muito bem-vindo aqui. Vamos usar muito a sua pessoa. Obrigado a todos. Até a próxima sessão, se Deus permitir. Convido o vereador Gilmar Soares da Fonseca para fazer uso da truna. Dispensa a palavra. Convido o vereador João. Convido a vereadora Marlene Rosa de Oliveira Della Costa para fazer o uso da tribuna. Gostaria de dar continuidade, deixando aqui o meu voto de pesar ao seu José de Paula, o esposo da dona Cotinha, que veio a óbito semana passada, morador antigo da comunidade do BNH2, conjunto Isaac e Vanim. Então, gostaria aqui de deixar esse voto de pesar um trabalhador assíduo em Guair, honesto, exemplo de pai, de avô, de esposo, onde eu tive essa oportunidade de conhecê-lo ao longo desses anos e ter também o privilégio de compartilhar do aprendizado de vida dele. Então, eu quero deixar aqui as minhas considerações, à dona Cotinha, os meus sentimentos, a toda a família, o de Palma, a Solange, a Neide, a Bi, enfim, todos eles que estão enlutados. Quero deixar também os meus sentimentos à família do funcionário público que faleceu agora há pouco, o Valtinho, que se encontrava hospitalizado há alguns dias já, e estava em Cascavel e veio a óbito nessas horas que se passaram. Então, a família do Valtinho também, os nossos sinceros sentimentos, e deixamos aqui o pesar por este óbito. E também, como não tive tempo de falar no primeiro momento, deixo aqui, quero dar novamente as boas-vindas ao Ferdinando, o doutor Ferdinando, que a gente já conhece, morador de Guaíra. Graças a Deus, um guairense ocupou o cargo. A gente fica feliz por isso. Quando o cargo fica para... Quando consegue o emprego e é de Guaíra, a gente fica muito feliz. Então, sinta-se abraçado nessa Casa de Leis, acredito que por todos os vereadores. Aqui é uma mão de via dupla, como que é, de mão dupla, acredito que será um aprendizado tanto para você quanto para nós, e que você, com certeza, terá muito a contribuir conosco nessa Casa de Leis. Tudo bem? Seja bem-vindo. Então, no mais, seria isso. Desejo uma abençoada semana a todos os ouvintes, aos meus nobres colegas. Reforço aqui, presidente, o convite de amanhã. Que todos sintam-se convidados. Acho que já está no grupo dos vereadores. Será às 19h30. E nós estaremos lá para recebê-los. Com certeza, mais um evento, mais uma atividade, mais um projeto de lei dessa Casa Legislativa. Muito obrigada. Ficam todos com Deus. Um bom retorno para os seus lares. Convido o vereador Oswaldino da Silveira a fazer uso da tribuna. Convido o vereador Alessandro. Dispensa. Peço ao vice-presidente Sérgio Rodoviana para assumir os trabalhos, para que eu possa fazer o uso da tribuna. Assumindo os trabalhos desta Casa, convido o vereador Alessandro para fazer uso da tribuna. Voltando à tribuna, eu gostaria somente de também parabenizar o município por ter sido escolhido entre os 253 municípios para o projeto Khan Academy, de ensino de matemática. É um projeto muito moderno, com videoaulas, com plataformas, e que reconhece o grau de habilidade do aluno, quais eles dominam e quais ele precisa praticar mais. Esse projeto foi sugerido pelo Egon, ali o servidor da Secretaria de Educação, no qual a Secretária de Educação Francielle Danelon abraçou esse projeto. E, finalmente, graças a Deus, conseguimos. Está sendo um projeto piloto aplicado na Escola Áurea del Cortez Benck, que foi selecionado, e são para alunos de primeiro ou quinto ano. Então, fica aí meus parabéns, mais um projeto ganho pela nossa Secretaria de Educação. Gostaria também de falar ao Sr. Oswaldino, que falou sobre o Centro de Educação, o Sr. Oswaldino. Infelizmente, isso aí é mais uma das pendências que ficaram do governo anterior. Apesar de que essa administração conseguiu resolver a maioria delas. A Supercrest, a Escola de Bela Vista, o Ginásio de Esportes, a Praça São Francisco, e, infelizmente, só falta esse Centro de Educação e o frigorifo de peixes. É um breve histórico do que aconteceu do Centro de Educação. Ele veio aí de um projeto do doutor Manuel Cuba. Era um projeto de quatro andares. E, na gestão do Fabián, como era inconcebível pelo orçamento, pelo recurso, porque foi inserido como recurso próprio, ele suprimiu para dois andares. Infelizmente, a empresa que ganhou a licitação, ela faliu. Então, estamos aí com mais uma problemática. Está esperando uma perícia. E, após essa perícia, vai ser dado prazo para essa empresa se justificar. E, após isso, vai ser cobrada judicialmente. Isso é uma das questões que essa administração está resolvendo. E outra é nosso frigorifo de peixes, uma outra herança, mas que essa administração, acredito que até o final dessa gestão conseguirá resolver mais essas pendências, aí vai ficar 100%. E essas pendências, como eu disse, são de gestões passadas. E, paralelo a tudo isso, eu gostaria também de parabenizar, porque essa gestão conseguiu recordes nos recursos com a Binacional de Itaipu. Então, nós temos aí um recorde de recursos que vieram para a nossa cidade, da Binacional de Itaipu. Mas fica tranquilo, Sosvaldino, que essa gestão vai solucionar esse problema, essa herança, infelizmente. Bom, no mais, desejo uma boa e abençoada semana a todos. Muito obrigada. Convido a vereadora Lume para reassumir os trabalhos desta casa. Reassumindo os trabalhos desta casa, convido o vereador Sérgio, dispensa a palavra. Não havendo mais nada a ser tratado nesta sessão, agradeço a presença das senhoras e senhores vereadores, dos funcionários públicos, autoridades aqui presentes, imprensa escrita e falada e demais munícipes. Também nossos agradecimentos aos internautas que nos acompanharam e, acima de tudo, ao Supremo Criador do Mundo, que nos deu mais essa oportunidade de continuar sendo úteis. dou por encerrada a 21ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Guaíra. Boa noite.